Você que se liga na Fafo TV, estamos na cidade de Penedo para o fechamento da quinta rodada do campeonato Alagoa Alemácia 2024. Estamos agora com a execução do hino nacional brasileiro e daqui a pouquinho a gente volta para a mazetária dessa grande partida. Agora sim, já feita a execução do hino nacional brasileiro e o nosso querido Paulo Lira, na beira do gramado, vai trazer para a gente as principais notícias desse grande jogo. É verdade, Léo. Boa tarde para você, boa tarde para o Felipe e para todos que estão curtindo mais um jogaço pelo Alagoa Alemácia 2024, quinta rodada, a continuação desta quinta rodada. Porque eu falei continuação, porque é muito importante o que aconteceu ontem nas duas partidas para Asa e Penedense que se enfrentam aqui no Alfredo Lee. É o sexto colocado contra o terceiro colocado, ou seja, se o Penedense vencer hoje o Asa aqui dentro do Alfredo Lee, diante do seu torcedor, vai ultrapassar o time arapiraquense. Já o Elson Marcelino mantém a mesma base que vem mantendo nos outros jogos, perdeu o Renato, problemas familiares. O Renato deixou o clube, o Luciano Tchô foi aí promovido a lateral direito e também tem o atacante Neto que está voltando, se recuperando aí de lesão. Recuperado, na verdade, de lesão, está voltando a figurar como atacante principal do time Ribeirinho. Já o seu adversário, Asa, do técnico Rodrigo Fonseca, vive um dilema da coxa direita, viu, Léo? O Meia Feijão, o atacante Cachito e também o Júnior Viçosa estão lesionados e estão fora deste duelo do comandante Rodrigo Fonseca, que promoveu aí a entrada de Flávio, ele mesmo, Flávio Souza, atacante jovem que veio do Esporte Recife para defender o Fantasma nessa temporada. Clima excelente e atmosfera de decisão, Léo Alagoano é massa em sua fase decisiva. Léo, boa tarde. Boa tarde, PL, está muito bacana a festa aqui no Alfredo Li, a expectativa de um grande jogo faz a festa, a torcida do Penedes e a torcida do Asa a marcar presença também. Nos comentários de hoje, muito boa tarde, seja bem-vindo, Felipe. Muito boa tarde para você, Léo, boa tarde ao PL, boa tarde a você ligado aqui conosco pela Fafi TV para mais um jogo. Decisão, é isso que o PL diz, concordo em número, gênero e grau. É decisivo o jogo, apesar de ser o terceiro contra o sexto, mas aí uma vitória da equipe do Penedes hoje pode colocar o time no G4 pela primeira vez nessa competição. Já pode ultrapassar aí, inclusive, três equipes, pode passar, inclusive, colocando o CSA, descendo o CSA para a quinta colocação e o time passando também a equipe do Asa. Então o jogo é muito importante. O Penedense vem de uma série de vitórias. São quatro jogos, né, vencendo os últimos quatro jogos, são quatro vitórias e o Asa vivendo um momento de oscilação. Meu querido Léo, a expectativa de um grande jogo. E na perda do gramado, o PL está ali do lado do Jaelson Marcelino. Ele mesmo, Jaelson Marcelino, mais um jogo decisivo. O campeonato alagoano é massa, é assim, todo jogo é uma decisão. E a importância do depois dos dois resultados, empates, ontem, vai melhorar para quem vencer hoje aqui, principalmente para o seu time, que se vencer, toma o lugar do Asa. Boa tarde. Boa tarde para ele, é verdade. Todos os jogos são decisivos, né, e hoje é mais um jogo decisivo. Sabendo da qualidade do time do Asa, é a equipe muito bem treinada, é uma equipe de muita qualidade. Mas jogando dentro de casa, ao lado do nosso torcedor, espero que a gente possa conseguir uma vitória e buscar uma vaguinha nesse G4. Você mantém a mesma equipe, mas tem alguns problemas, né, o Renato foi embora, o Neto está voltando de contusão. Como é que você preparou esse PNDES para encarar o Asa? É praticamente a mesma equipe que vinha jogando, né, só com a entrada do Cauã no lugar do César, né, está vindo botando uma lesão agora. A volta do Ramos também, depois da Copa Lagoas, que ele ficou fora. Então a base vem jogando e espero que os jogadores possam dar o seu melhor, como ele tem dado sempre. E, consequentemente, a gente conseguiu um bom resultado. Obrigado para você, Jaelson, sucesso. Daqui a pouco a gente vai falar também com o técnico do Asa, Léo. É isso aí, tudo pronto. A gente vê aqui toda a movimentação, vamos respeitar ali o minuto de silêncio. E, na sequência, Pelli, você já traz aí entrevista com o Rodrigo Fonseca, técnico do Asa, que está do seu lado aí, Pelli. Está do meu lado aqui, gentilmente, vem nos atender. É um jogo decisivo para o Asa, né, e não pode perder para o Penedense hoje aqui, porque senão o Penedense passa o seu time na tabela. Boa tarde, professor. Boa tarde, exatamente. Jogo de confronto de seis pontos, jogo decisivo. Está me enfrentando uma grande equipe, está em ascensão. Espero que a gente possa fazer um grande jogo, colher um bom resultado. Feijão, Viçosa, Cachitos, são problemas que dificultam um pouco a armação da sua equipe. Nós, como comissão técnica, temos que procurar solução dentro do próprio grupo, né? Foi isso que a gente tentou fazer essa semana. Obrigado ao professor aqui do time do Asa, né, o Rodrigo Fonseca. E esse minuto de silêncio vai ser em homenagem póstuma, viu, Léo? Há um ilustre torcedor do Asa de Arap... não, do Penedense, né, falecido ontem, o doutor Fernando José Canuto de Vasconcelos, ele que era um colaborador ilustre do time Ribeirinho. Na sequência, a gente traz a escalação do Penedense, do Asa e da arbitragem do jogo. Agora sim, para você curtir com a gente, a escalação da equipe do Penedense, vem escalado o número 1, o Diogo, o 2 é o Tchou, o 3 é o Leonardo, 4 é o Ramos, 5 é o Cauã, o 6 é o Pedro, 7 é o Buga, que fez um bolasso no jogo passado e está arrebentando demais o camisa 7 do Penedense. Com a 8 tem o Bruno Tesouro, com a 9 Augusto Neto, 10 Darley, 11 Chilu, está a escalação do técnico Jaelson Marcelino. O técnico Rodrigo Fonseca traz para campo essa equipe do Asa, número 1 Bruno, 4 Romulo, 15 Rony, com a 13 Bené, 22 Paulinho, com a 6 Gabriel, 8 Aleph, 20 Wesley, 19 Didira, 29 Flávio Souza e Kelly Tom, lá no ataque, fechando a equipe do Asa. Felipe, um jogo importantíssimo, jogo gigante aqui no Alfredo Lee, expectativa de um grande jogo para essa tarde. Expectativa de um grande jogo, o time do Asa, como você bem falou, tendo as suas modificações meio que forçadas, jogadores que sentiram lesão na coxa direita, então são três titulares, jogadores de ataque, que sem dúvida vão fazer total diferença nesse time alvinegro, Léo. A arbitragem do jogo é do Rafael Carlos Salgueiro, Lima, assistente número 1, Brigida Cirilo, assistente 2, Aldrin Freire, Costa Matias e o quarto árbitro, João Paulo do Nascimento. Tudo pronto por aqui para a bola rolar para você na cidade de Penedo, bacana demais, temperatura ambiente, 30 graus, está muito bom, né Felipe, na prática do futebol. Vamos para os primeiros 45 minutos de bola rolando para você curtir com a gente nessa tarde de domingo, lotado aqui no Alfredo Lee. Movimento da defesa ali o Bené, anda para longe. Tocou de cabeça ali na frente o Flávio Souza, recupera ali no meio o Wesley. Movimenta mais atrás o Asa. A gente vê o Darle ali aproximando a marcação, junto com o Chilu. Tenta atacar o Alvinegro, recupera o Penedense. Tem falta ali para cima do Chilu. Você curtiram com a gente a movimentação. De Asa e Penedense pela quinta rodada do Campeonato Alagoano, é massa. Bola na defesa, sai trabalhando o Pedro. Recebe o Bruno Tesouro. Bola na frente. Vai ficar remesso lateral ali para o Penedense. A gente vê que a defesa do Asa. Sai trabalhando na defesa o Penedense. Bola na direita. Sai girando. Chegando até o Chou. O Chou traz ali pelo meio. Leonardo girando até o Ramos. Pressiona o time do Alvinegro. O Ramos acelera essa bola aqui na frente. E para cima do Beni. Vai compactando ali a defesa do Asa. Bruno Tesouro. Tentou fazer o levantamento. Estava bem ali o Aleph para tirar o espaço do jogador do Penedense. Bruno Tesouro faz o giro. E para cima. Abriu com o Pedro. Ele tenta o levantamento. Wesley. Domina. Vai ficar de graça essa bola. Tem um encontrão ali do Ramos. Leonardo domina na habilidade. Está jogando ali bem demais no meio o Cauã. que ganhou a oportunidade ali no jogo passado do Penedense. O Cauã jogou no lugar do Ramos. Estava suspenso. E hoje o Cauã ganha a oportunidade de titular. Olha agora a loucura que ia fazer do Buga. Darley. Vai puxando. Muito movimentado os primeiros minutos. Aqui no Alfredo Lee. Olha o Penedense. Vem levantamento. Bola na área. Chegou a defesa. Olha o Buga para bater. Abassa ali o Wesley. A sobra ainda do Penedense. Domina o Darley. Fez o giro. Para cima. Pega bem de fora da área. Bateu. Olha o repote. Sai do gol, Bruno. Olha a pressão do Penedense. Para cima do Alvinegro. Joe recupera. Lençolzinho do Joe. O jogo é bom. Esquenta aqui no Alfredo Lee. Diogo. Sai na qualidade ali com o Joe. Quinto passo. O Joe fica de graça. A bola é com o Flávio Souza. Ele tem a liberdade. Tem a passagem. Chega no carrinho. Pedro. Limpo na bola. Que é isso. Que desame do Penedense. E o ataque é bom. Acelera o Bruno Tesouro. Tem a passagem na frente. Olha o Penedense. Incendeia a torcida. Vai invadir a área. Bruno Tesouro. Dominou. Foi para o X1. Olha o Penedense. que o Penedense vai mandar seguindo o lance. Seja bem-vindo Felipe Lima. Que atmosfera no Alfredo Lee. A atmosfera é fantástica. Vamos lá. Vamos acompanhar o ataque. Olha o Asa chegando com o Didira. A dividida com o Puga. Melhor para o Didira. Ele tentava preparar ali um chute. Na sobra fica com o Darley. Tenta acelerar. Bruno Tesouro. Que bolão. O jogo é bom meus amigos. Isso aqui é que faz TV. A casa do futebol guerreiro. Bruno Tesouro. O Limpou para fazer. Defendeu. Olha a sobra com o Darley. Preparou mais uma vez. Cintou a finalização. Que é isso meus amigos. O jogo está no 220. Frenético. O Alfredo Lee. Está jogando ali o time do Asa. Paulinho. Movimento aqui na ponta direita. E agora o Asa vai tentar cadenciar o jogo. Porque está frenético Felipe. E agora sim. Dá para a gente falar um pouco. O jogo é paralisado. E aí a gente percebe que o hábito está conversando ali com o goleiro. Vai encaminhar lá para o goleiro do Asa. O PL deve ter mais informações. Está muito mais próximo do lance. Parece que é o goleiro Bruno Pianissola. É até para esfriar um pouco os ânimos. Não só do time do Penedense. Que está nesse abafo no início do jogo. Quanto também os torcedores. O Léo falou em atmosfera. Aqui foram vendidos 2.400. Todos os ingressos vendidos. Hoje pela manhã e pela tarde. Já não tinha mais nenhum ingresso. Para esse grande duelo. Que a gente já falou aqui no começo. É decisão no Alagoano. No 2024. É massa, viu Léo? Bom demais. Que festa linda, Dom Fredoli. Pois é. E aí agora a gente pode comentar um pouquinho sobre o jogo. Aí a gente vê a proposta do time do Penedense. De ter uma marcação num bloco alto. De empurrar o time do Asa cada vez mais para o seu campo de defesa. E ter esse controle do jogo. O Penedense teve muito mais a posse de bola. E foi muito mais assertivo. É lógico que o jogo está apenas no início. A gente está chegando aí a cinco minutos de jogo. Mas a gente já dá para perceber a postura de um time que vive um bom momento. O Penedense, repito, nos últimos quatro jogos. O Penedense tem uma invencibilidade importante na temporada. E hoje vem essa oportunidade de chegar no G4 da competição. Contra um rival. Contra um time que está acima. É um confronto direto. Aquele chamado jogo de seis pontos. E sem dúvida o Penedense, sabendo dessa importância. O técnico Jaelson Marcelino impõe uma marcação muito forte. Para encarar o Asa de maneira... Eu acho que o time do Asa até se surpreendeu. Da postura que veio esse time do técnico Jaelson Marcelino. E o Rodrigo Fonseca, naturalmente, com essa paralisação. Deve dar uma orientação. Principalmente aqui pelo lado esquerdo. Porque o Bruno Tesouro já caiu duas vezes nas costas do Paulinho. Então pode ser o Bruno Tesouro muito bem utilizado no jogo. Vamos para o jogo, Léo. Tenta o Rony a ligação aqui na frente. Ele estava buscando ali no ataque. Com o Kellington. A Brigida estava precisa ali no lance. Lentamente vai caminhando ali o Paulinho. O jogo é muito bom no Alfredo Lee. Essa tarde de domingo aqui na cidade de Penedo. E você que está com a gente no nosso chat interagindo. Mandando as mensagens daqui a pouquinho. O Felipe dá uma pincelada aí e vai falar com vocês também. Para a gente mandar um abraço para vocês que estão aí na piraca. Acopiando a gente para você que está em Maceió. Está em União dos Palmares, Murici. E toda a região curtindo aqui na FAF TV. Olha o Paulinho. Boa bola. Olha a jogada do time do Asa. Bola na área. Vai passando por todo mundo. Teve um choque ali do Diogo. Nada a marcar. Apenas tiro de meta. E não para de chegar a gente aqui no Alfredo Lee. Muita gente chegando. A gente vê aqui que próxima a nossa cabrinha de transmissão. Tem muita gente ainda querendo entrar. Mas não tem mais espaço, Felipe. É, não tem mais espaço. Essa arquibancada aqui que geralmente é destinada a sócios e convidados. Está completamente abarrotada de gente. Torcedor do Penedense fazendo muito bonito no jogo de hoje. Dessa decisão diante do Asa. Vem mais Penedense. Boa bola. Olha o Tchou. Ele costuma aprontar quando vai na linha de fundo. Pintou o levantamento. Afasta ali o Rômulo. Vai sobrando essa bola com o time do Penedense. Boa bola. Pedro. É trocação, meus amigos. Mais um levantamento. Bola na área. Domina no peito e na grama. Boa bola. Mais uma para o Tchou. Que liberdade tem o Penedense. Olha o Tchou. Vem por baixo. Corta ali o Aleph. Que pressão do Penedense, hein? Aqueles primeiros minutos vem para uma bafa, né? Vem para o tudo ou nada. Para decidir. O time do Penedense joga em casa com o apoio da sua torcida. É um jogo muito bom para você curtir com a gente aqui na tela da FAB TV. Olha o Guga. O Guga. Que vem jogando demais. Com essa camisa. O time do Jacaré. Acelera ali na frente. Falta para cima do Chilu. Manda seguir o lance lá o assistente. Maldrinho Freire. O assistente número dois. Ô, Léo. Vai você, Pelli. Aproveitando que está ali no lateral. Porque está frenético o jogo. Eu não quero ficar entrando para não interromper a sua narração. Mas só fazendo uma correção. Dois mil e duzentos ingressos foram colocados à disposição do torcedor hoje aqui no Alfredo Li. Eu falei anteriormente. Dois e quatrocentos. Só para fazer essa correção. Nada mais justo do que errar e acertar depois, né? Está aí. Pelli corrigindo para a gente. Publicou o máximo, né? Aqui lotado. Alfredo Li. Recebeu nesse domingo à tarde. Muito bacana. Galera de Penedo que é fã demais desse time, né? Que é o time mais antigo de Alagoas. E vem marcar presença nesse estádio maravilhoso. Que é o Alfredo Li que recebeu melhorias, né? Iluminação de LED. O Gramado passou por um tratamento todo especial, Felipe. O Gramado, principalmente, que era o que a gente reclamava bastante, né? Passou por uma reforma. Uma reforma considerável. Tudo trocado. Está tudo novo para essa primeira divisão. O Penedense que vai fazendo bonito até então na competição, Léo. Tenta a bola ali na frente. O Asa. Oitavo Gabriel. Recupera. Acelera. Olha o Penedense chegando. Puga. O ataque é bom. Fez o passe por dentro. Olha o Darly. Pode bater para o gol. Limpou um. Ele vai buscar o passe com o Tchou. Mais uma vez. Nas costas o Gabriel. Parece que ali é o atalho, hein? Olha o Tchou. Levantamento. Afasta o Rony. Que pressão do Penedense. Não consegue respirar ali o time do Asa. Sai bem na defesa o Leonardo Tchou. Traz o passe pelo meio para ninguém. Fica de graça ali com o Wesley. O Wesley tenta cadenciar, tenta abrir o espaço. E tirar um pouquinho desse ritmo, né? Do Penedense. Porque tem sido um ritmo pesado demais para cima do Asa, Felipe. A marcação está muito encaixada. E quando o time ataca, a transição ofensiva do Penedense é muito rápida. Você vê quando o Penedense tem a bola, os laterais já dão opção, já abrem para dar opção. E como você cantou a bola, o Luciano Tchou está caindo toda lance, principalmente nas costas do Gabriel, lateral esquerdo da equipe do Asa. Então isso pode ser um caminho. É um dos caminhos que o time do Penedense tem, assim como tem também com o Pedrinho, que entrou junto com o Bruno Tesouro duas vezes nas costas do Paulinho. Então o time do Asa, apesar de ter três zagueiros e dois laterais que fecham o fundo, está tomando bola nas costas direto. Afasta a defesa e é sobrando ali com o Buga. Ele vem na disputa. Didira. Olha o Didira, vai passando, o Paulinho limpou. Chega a defesa, bateu para o gol, vai ficar de graça ali com o goleiro Diogo. Mas que liberdade teve o Didira agora, hein? Didira incomoda muito, né? Didira quando tem a bola, ele consegue achar o passo, consegue criar as jogadas, hein? Pode ser ali o atalho para o time do Asa, porque tem pressionado demais o Penedense. E o Didira pode ser essa válvula de escape, já que não conta hoje com o Anderson Feijão, que é o cara que é o responsável por essa jogada, Felipe. E a gente percebe a movimentação do Didira, né? Muito mais como um atacante, muitas vezes como espetado no ataque, do que como meia mais central. Essa função hoje está muito mais para o Wesley. O Aleph Rodrigues também que chega nessa construção, apesar de ser um volante, é um cara que tem boa saída de bola e bom passe. E como a gente percebe, o Didira caindo muito mais pelo lado direito do ataque, fazendo com que seja uma opção como extremo. Também, principalmente, para o corredor, para o embate com o lateral, que aí todo o talento do Didira, aí junto com o Pedrinho, que tem boa marcação, boa postura de marcação. Mas contra o Didira é um jogador que precisa ser muito bem marcado e o Pedrinho também, por enquanto, está fazendo bem essa função. Ô Léo, caiu o Paulinho aqui reclamando de uma entrada, o Rafael Carlos vem conversar com ele. E a última vez, porque você falou o time mais antigo do futebol alagoano, o time do Penedense, mas a última vez o torcedor este vem, prestigia, faz a festa, porque estava realmente com muita saudade de ver o time Ribeirinho na primeira divisão do campeonato alagoano. Porque a última vez foi em 2016, lá se vão oito anos, né, e o Penedense estreou aqui como o campeão da segunda divisão contra o primeiro colocado do alagoano do ano passado, foi o CRD. E foi uma grande festa também, mas hoje é um jogo decisivo. A última vez, inclusive, que Asa e o time do Penedense se enfrentaram, foi no dia 30 de janeiro de 2016, e o Asa venceu por 3x1, esse pelo campeonato alagoano da primeira divisão. E só um último dado em relação a esta competição, né, o Penedense, que chegou como o atual campeão, já teve outros embates muito, diríamos assim, muito charmosos, até porque o clássico aqui, o jogo entre Penedense e Asa era chamado de fidalguia, né, é aquele duelo charmoso. Na década de 60 e 70, era assim que os mais antigos torcedores chamavam o duelo entre Penedense e Asa. Então, realmente, é muita história aqui no Alfredo Lee, muita história no futebol de Alagoas, e muita história também no futebol de Penedo. Alagoano é massa 2024! Alagoano 2024 é massa! Um oferecimento, Prefeitura de Maceió, Alutelecom, Smiley Saúde, Asu Benefícios e PagBet. Tem um ataque do Asa, é bom, hein, Flávio, joga mais atrás com o Wesley, ele prepara ali para o chute, chega o Puga pressionando, o Didira consegue achar o passo com o Gabriel, ele fez o levantamento, bola na área, vai sobrando de graça com o Pedro, recupera o Paulinho, bola mais atrás, vem o Alvinegro, passe por dentro, muito façado, vai ficar de graça com o Diogo. Descubra o que é ser completão com o cartão Asu Benefícios, diversos benefícios e vantagens em um só cartão. Acesse asubeneficios.com.br e peça já no senhor. Que ataque agora do Penedense, hein? Eu estava chamando aqui, né, o Mestre Jean, e o Penedense está ligado no 220 ali com o Chilu. Mais uma vez acionado o Chilu, passou e tem falta agora, hein? E o assistente Aldrinha, ele chamou ali, né, o árbitro Rafael Carlos Salgueiro, uma falta boba agora da defesa do Asa ali, do Gabriel, Felipe. Falta boba, não vai render o amarelo, mas já rende uma conversa ali com a defesa, com o defensor do Asa. Me pareceu o Gabriel ali, que mais uma vez, né, mais uma vez o Gabriel não vem bem nesse jogo do ponto de vista defensivo. Mais uma vez tomando bola nas costas, o Chilu chegou ali para passar, conseguiu a ultrapassagem e foi puxado pelo Gabriel. Daqui a pouquinho a gente dá uma passadinha no chat, que a galera está bombando. São milhares de aparelhos conectados com a gente, acompanhando essa transmissão, fechando a quinta rodada. Outro jogo acontece também no estádio Rei Pelé. O CRB encara o Cruzeiro. Vem levantamento, bola vem por baixo, vai passando, olha o gol! Afasta a defesa do Asa! Que é isso, hein? Olha o Calman, bola na área, olha o Penedense para fazer, passa! Passa, passa por todo mundo! O Calman está voando, que jogada do Calman! Teve um toque de mão agora do Gabriel, ele acelera, bola nas costas, vai chegando o Kellington. Olha o ataque do Alvinegro, Paulinho vai fechando, bola na área, olha o Flávio mais atrás, Gabriel limpou, bateu, olha o gol! 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 Do Asa! Pula, sai do chão! Isso aqui é Asa! Gol do Alvinegro! Reclamação no toque de mão do Gabriel, do mesmo que fez o gol. O Rafael Caloçalgueiro mandou seguir o lance, 1x0 para o Alvinegro, Felipe! Um contra-ataque de manual, que começou e terminou com o Gabriel Feliciano. Ele puxa o contra-ataque, aciona pelo lado esquerdo, me pareceu o Didira, que chega para o Flávio, e o Flávio teve muita tranquilidade. Como centroavante, geralmente deveria finalizar, mas não, ele fez a percepção de espaço, viu que não dava para finalizar com tanta fluidez. Passa para o Gabriel Feliciano, e esse sim, estava sozinho, limpa e com a perna direita, bate firme, sem chance para o goleiro Diogo. O Asa, que não estava tão bem no jogo, o Asa que estava vivendo um momento ruim no jogo, sendo pressionado bastante pela equipe do Penedense, mas encontra esse gol num contra-ataque muito bem construído. É o estilo de jogo também do técnico Rodrigo Fonseca, que deixa uma defesa muito bem guarnecida, e o escoamento do time, os corredores do time, geralmente tem muita fluidez e tem muita rapidez. E foi assim como aconteceu agora. Penedense subiu demais para um ataque, naquele lance do Cauã, que quase consegue abrir o placar, e aí o time do Asa consegue recuperar a bola num contra-ataque mortal, e conseguiu. No primeiro contra-ataque encaixado, abriu o placar, o Asa, que é um time muito experiente, já sai na frente aqui no Penedense, aqui no estádio Alfredo Li, diante do Penedense. Léo. Léo. É você, PL. Gabriel Feliciano da Silva, ou simplesmente Gabriel, camisa 6, lateral esquerda, tem 22 anos, e é o primeiro gol dele no Alagoano 2024, é massa. Está aí, né, o Rafael Carlos Salgueiro está ali com o Diogo, mas está recebendo atendimento. E um lance, né, que reclamação do time do Penedense no toque de mão do Gabriel. Saiu o cartão amarelo lá para o banco de reservas, daqui a pouquinho... Foi para o Jaelson. Isso aí está a informação do PL, e aproveitou esse momento também o Rodrigo Fonseca, para bater um papo com a galera. Felipe, o time do Penedense pressionava demais, e vai lá o Asa no contra-ataque, trocação franca, né? Não é MMA, mas é trocação franca. Vai lá e faz o gol com o Gabriel. Mas nessa trocação, o time do Penedense vinha sendo muito mais eficaz, né? Já tinha, obrigado o goleiro Bruno a fazer defesas, já era um time muito mais presente no campo de ataque, pressionando bastante pelo corredor esquerdo e pelo corredor direito. Tinha o Darley também chegando pelo meio, e aí no contra-ataque, o time do Asa experiente não perdoou, né? Repito, contra-ataque de manual. Gabriel que puxou o contra-ataque e o contra-ataque terminou com ele. No lance ali, que pareceu que foi mão, confesso que eu não consegui detectar, né? Eu não sei se o PL teve essa visão mais privilegiada, mas não deu para entender, não deu para ver, pareceu que bateu na barriga. Vai lá, né? Também achei. Vamos para o jogo. O Virego faz um a zero aqui em Penedo. no Alfredo Lee. Olha o Cauã, bobeira do Cauã. Olha o Flávio, limpou. Ramos, Didira fez o passe. Olha o Flávio para fazer! Gol! Do Asa! Vai do segundo! Na bobeira da defesa ali com o Cauã. Tem o passe de presente. Que loucura! Acontece no Alfredo Lee. Vai loucura o Ramos, o Diogo e o Alvinegro, que não tem nada com isso. Manda para o fundo do gol, Felipe! Mais uma falha gritante, dessa vez individual, do Cauã. Não dá, claro, para julgar o jogador. Não dá para colocar totalmente essa derrota parcial na conta dele. Mas falhou. E ele falha justamente nos pés de quem? Para o Flávio. O Flávio que passa para o Didira e o Didira com muita tranquilidade dá um outro passo. Praticamente metade do gol foi para o Didira. Um passo para o Flávio. Agora o Flávio coloca como centroavante essa incógnita na cabeça do Rodrigo Fonseca. Que como substituto do Júnior Viçosa já faz um gol deixando essa dúvida no treinador. 2x0 para o Asa, Léo. Léo. Flávio Eugênio Rodrigues de Souza, natural de São Paulo, tem 23 anos. Começou ali no Osasco Aldax sua carreira. Mas ele veio do Esporte Recife para o Asa, que a Arapiraca marca seu primeiro gol também no Alagoano 2024. É massa! Eu dizia, Felipe, no início do campeonato alagoano, que esse seria o campeonato mais equilibrado. E está aí, né? O Asa pressionando e aproveitando as oportunidades e faz 2x0 no Alfragolino. E aí o Penedense que cochila em dois minutos e toma dois gols. Não cuidou do contra-ataque, não teve uma recomposição defensiva eficaz, tomou o primeiro gol. E aí nessa falha individual do Cauano, dá nem para culpar o sistema como um todo. Todo mundo foi pego de surpresa e aí o Asa faz 2x0, como você disse. Não tem nada a ver com isso, é um time experiente, um time cascudo, que vive um momento de oscilação e consegue colocar 2x0 muito... Claro, no futebol pode acontecer de tudo, mas uma equipe experiente como é a do Asa, né? Meio que já se garante um placar muito interessante e aquela confirmação do time já no G4, né? Já podendo assumir, inclusive, a segunda colocação da competição, Léo. De uma camisa de tanta tradição, de tanto peso como tem a camisa do Asa, você não pode dar uma bobeira como essa, né? Não pode, né? Não pode, um time muito experiente, né? Do contrário, o time do Penedense é um time mais inexperiente. Vai lá, Léo, depois a gente completa. Olha o Penedense, bola na área, tentou o giro de bicicleta, toca ali no Romulo. Tenta passar o Wesley. Vem três jogadores do Penedense, hein? Para cima da bola, isso se chama já aquela parte de... É apavoro, né? Ainda não conseguiu entender o que aconteceu, alguns jogadores do Penedense. E aí o time do técnico Jaelson Marcelino, o Jaelson Marcelino, que é muito experiente, vai ter que ter muita conversa com esses jogadores, né? De colocar a bola no chão, de não querer resolver de qualquer maneira. Ainda há muito jogo pela frente. É lógico, o resultado é muito confortável para o Asa, mas o Penedense, se colocar a cabeça no chão, colocar a cabeça no lugar, melhor dizendo, a bola no chão, pode sim ter condições de pelo menos chegar num placar de igualdade ou endurecer um pouco mais o jogo para esse time do Asa. Vamos para o jogo. Tenta de cabeça ali o Flávio. Chega afastando o Ramos. Muito sério o Ramos. Darley de cabeça com o Wesley. E o Darley foi inteligente agora, porque ele não tinha ido na bola, né? Mas ele rebeteu o Rafael Carlos Salgueiro, porque eu achei que ele tinha dado falta ali para o time do Penedense. O Darley não visou nenhum momento a bola, foi ali no alto. Um toque de cabeça, falta para o time do Asa. Rony, está jogando com o Paulinho. Tesouro tenta antecipar o passe. Rony, gira essa bola até o Rômulo. A gente vê agora o Darley pressionando. O Tchou chega na marcação ali do Didira. E a falta do Didira. Tchou, chega pesado ali o Flávio. Olha o Tchou vai marcar a falta lá atrás. Teve um pisão ali para cima do Buga, ele está sentindo o Felipe. Naquele lance envolvendo o Paul Didira, não é que ele estava no chão, né? E o Buga, que no início do jogo estava muito bem, o Buga que vem vindo em uma boa fase, né? Inclusive recebendo troféus Asus de forma consecutiva, do domingo também na última quarta-feira. Mas hoje está um pouco apagado, muito em dúvida também, muito em questão da boa marcação que faz o Aleph sobre ele. Ele está até um pouco mais recuado no jogo de hoje. Chilo faz o giro. Buga. O Tchou passa ali na frente, buscando o Augusto Neto. Vomulo. O Asa não quer sair trabalhando essa bola lá atrás. Anda lá para frente para ver o que acontece, né? Tem 2x0 no seu favor. E joga lá na frente para ver o que acontece com o Flávio. A gente vê que o clima da torcida do Penedense não consegue acreditar pelo aquele ritmo que começou na partida. E o Asa vai lá e consegue dois gols. A equipe não vinha jogando bem. A gente tem que ser realista, né? Mas consegue fazer o gol. E está bem. A equipe Alvinegro agora tem sua tranquilidade. Tem o placar a seu favor. Mais paciência de trabalhar essa bola. E a festa é toda da torcida do Asa, né? Como você falou, a torcida do Penedense que fez daqui do Alfredo Leão uma grande atmosfera, um grande clima de decisão. Vai lá. Olha o Chilo. Passe no tesouro. Vai chegando o Penedense. Para bater, Buga. Para o gol. Para fora. É um cenário incrível, Felipe. Porque a galera vai junto com o time. Quando o Buga preparou o tesouro, tinha passado do lado do Pedro. O Pedro está até agora reclamando. É do lance. Mas ficou claro ali para o Buga, no pé direito. No pé que ele bate bem. E mandou para fora a finalização. O Buga, ele lamenta demais. E está caído ali o Chilo, reclamando de falta. A Lagoana é massa 2024. A Lagoana 2024 é massa. Um oferecimento. Prefeitura de Maceió. Alu Telecom. Smiley Saúde. Azul Benefícios. E PagBet. A Prefeitura de Maceió entrou em campo para a Lagoana é massa 2024. E quem sai ganhando, somos todos nós, amantes do futebol. Bola com o Leonardo. Vamos. Sai girando essa bola com o Pedro. Ele domina no peito, na grama. Se apresenta o Darly. Bruno Tesouro. Darly. Sai carregando ali para o Penedense. Boa bola. Olha o Chou. Ele domina. Tem a presença do Chilu. Fez o passe mais atrás. Fez o giro. Chilu. Boa jogada. Vem para cima o Penedense. Olha o Chilu. Invadiu a área. Viu o carrinho ali do Didira. E a torcida reclama, né? Porque queria que o Chilu tivesse feito o passe. E agora vai a loucura, Felipe. Com essa falta. É, vai a loucura porque está muito nervoso, né? O time do Penedense. E as arquibancadas também estão... A gente sente, né? Que o torcedor está muito tenso com relação ao desempenho da equipe. Então, cada bola perdida. A torcida lamenta muito. Já joga uma pressão sobre a arbitragem. Mas a falta foi muito bem marcada, Léo. Ô, Léo. É você, pé ali. Bronca e aperreado está aqui, ó. O Rodrigo Fonseca, né? Parece até que o time dele está perdendo. Ou até mesmo empatando. Está muito exaltado, muito nervoso à beira do gramado. Xingando bastante e reclamando bastante também dos seus atletas. Olha o Asa chegando. Já está marcada alguma irregularidade. O Rafael Carlos Salgueiro estava batendo um papo ali no meio com o Bulga. Já tem bola rolando. Calma. Gira até o Ramos. Um público bacana aqui no Alfredo Lee na cidade de Penedo para receber esse clássico, esse grande jogo. Tesouro na dividida. Está marcada a falta para cima do Paulinho. E agora o Bruno Tesouro pagou geral ali com o seu companheiro Pedro. Quem não gostou, né? Dessa jogada ali do Pedro. São os dois caras responsáveis pela criação dessa equipe. Bruno Tesouro e Darly. São os caras que são responsáveis ali pela criação de jogada, Felipe. E a gente percebe que o Darly diz a todo momento, passa a bola aqui, faz isso, faz aquilo. É o cara que orquestra, né? Ele tem se apresentado bem pelo meio, né? Ele joga mais por dentro, o Bruno Tesouro pelo lado esquerdo. Só que aí o jogo está muito de um lado, né? O time do Penedense cai muito pelo lado direito. E aí o próprio Bruno Tesouro participa Paul. O Joe é quem acaba jogando mais junto com o Chilu. Então está tendo essa dobra, mas a marcação do Asa, tanto com os dois zagueiros, né? Do lado, tanto o zagueiro central, que nesse momento é o Romulo, e também com o zagueiro que fica ali pelo lado esquerdo, que é o Beni, né? A gente percebe a dobra de marcação e aí o time do Asa leva vantagem, né? Justamente nessa marcação no último terço do campo, Léo. Está girando um burro na defesa com o Leonardo. Joe. O Penedense vai tentando encontrar seu jogo novamente. A gente vê que o ritmo, né? Do Penedense caiu um pouquinho. Não está mais, né? Com aquela pegada que começou no início do jogo. E vai trabalhando de pé em pé, vai administrando. E mais um passo errado agora, hein? Agora está a vez do Ramos. Ataca o time do Asa. Falta para cima dele. Mais um, hein? O Kelton saiu carregando. E falta para cima dele. Não tem muito tempo, muita coisa para acontecer ainda, Felipe. Temos aí aproximadamente 33 minutos do primeiro tempo. Mas tem muita coisa para acontecer, mas a gente sente, né? Que os jogadores do Penedense estão incomodados. Tenta resolver o mais rápido possível. É, e aí um time muito jovem, né? A garotada aí comandada pelo técnico Jailson Marcenino ainda carece, claro, dessa malícia, né? Dessa experiência do jogo de tentar cadenciar um pouco mais a partida. A gente viu agora a passe até de um jogador experiente, porque é o Ramos, né? A forçada do passe, a forçada da virada de jogo e a recuperação do time do Asa que está muito bem postado no meio campo, né? Uma hora a gente vê o Asa com cinco jogadores defendendo, uma linha de cinco jogadores que são todos os defensores, né? Tanto os três zagueiros como os dois laterais. E esses dois laterais, eles se movem muito para o meio campo quando o time não tem a bola. E eles vão descendo à medida que o adversário vai avançando. Então, ora, o time do Asa tem cinco jogadores no meio campo, ora, ele tem cinco jogadores na linha de defesa. E essa transição está acontecendo de forma muito rápida. E aí o Penedense precisa colocar a bola no chão, precisa ser muito mais rápido e assertivo na hora do passe, na hora de forçar o passe. Precisa ser mais assertivo para tentar pegar esse time do Asa com inferioridade numérica no último terço do campo. Vai lá, Léo. Olha o Pedro, tentava sair para matar aqui. Chega agora o Rony mandando essa bola para longe. Rolão. É você, Péli. A bola já está rolando. Vai na bola. Daqui a pouco o Didinho, né? Com a camisa 18, entrando no lugar do Cauã, camisa número 5. Está aí, né? Já é o Marcelino querendo o resultado. E vai colocar o Didinho, que é um velocista, um jogador de ataque. E precisa, né? Do resultado, o time do Penedense joga em casa. Pé por 2x0 no momento que ele prepara a alteração. O que é que muda aí, Felipe, nesse cenário? Quem vem fazer a balança agora? O Buga recua mais um pouquinho e avança o Didinho? Acredito que sim. Deve ser o Buga para ficar um pouco mais atrás, um pouco mais recuado. Ele pode até fazer o recuo do próprio Bruno Tesouro, que joga como meia, que joga como um jogador mais aberto e trazer o Didinho para esse lado esquerdo do campo. Me parece que o Didinho deve jogar mais aberto, o próprio Bruno e o Buga deve ficar um pouquinho mais na contenção. Vamos acompanhar. Buga, Darli, tem um Ramos bem aberto. Vai dar a opção de passo o Didinho. Olha o Ramos, um bolão do peito na grama ali, o Tchou. E o Tchou se atrapalhou. Foi meio que atrapalhado pelo sol, Tchou, né? Vamos culpar tanto também o jogador ali do Penedense. Não foi feliz no domínio. E arremesso lateral para o time do Asa com o Gabriel. Ô, Léo. É você. Uma cena muito legal eu vi aqui, né? Não é muito natural que um treinador faça uma mudança logo no começo, antes do primeiro tempo, antes do intervalo, aquela coisa toda, aquela coisa do intervalo. Mas o Jair, você é um paizão mesmo. Todo mundo que trabalha com ele fala sobre isso. Ele veio receber o Cauã, abraçou o jogador, deu um beijo no jogador, deve ter falado alguma coisa ali no ouvido do atleta para acalmar, né? Até a torcida também para não xingar o garoto, não reclamar do garoto que não foi bem em alguns lances nesse primeiro tempo. Aí o Jair se passa ali no grande figura do futebol lá do ano. E o Jair tem essa identidade, né? De ser um cara aqui que é adorado, querido por todos. Boa jogada. Olha o Kellington para cima do Didinho. Olha o Flávio. Olha o Asa chegando mais uma vez. Vai sair o Diogo para ficar com ela. Alagoa Nemassa 2024. Azo Benefícios, o cartão completão do Brasil. Peça já o seu. Com o Asa você tem médico 24 horas online, sorteio de 50 mil todo mês, descontos e cashback em milhares de estabelecimentos e muito mais. Acesse azubeneficios.com.br Ô Felipe, nesse momento a gente tem um cara que tem muita experiência, tem muita qualidade, não vive um grande momento. Diga-se de passagem. Mas se você tem um cara como o Marcos Antônio, com um jogo desse tamanho, você é o técnico do Penedense, você colocaria o Marcos Antônio? Colocaria. Eu acho que ele é um jogador que pode mudar. Um jogador de arremate de longa distância é justamente o jogador que faz aquilo que o Penedense mais precisa. Colocar a cabeça no lugar, colocar a bola no chão, tocar, ter uma aproximação dos jogadores de meio campo. O meio campo do Penedense é muito talentoso. São jogadores muito talentosos. Você vê o próprio Bruno Tesouro, o Darley também, que são jogadores que individualmente são muito talentosos. Mas nesse momento de dificuldade contra uma equipe experiente, acho que o Marcos Antônio caberia sim nesse meio do Penedense. Benê. Vem para a cobrança de Falter. E tenta o lançamento aqui na frente. Pedro, toca de cabeça. Didinho. E o Benê na antecipação ali. O Kellington. Arremesso lateral já cobrado. Sai girando o Bouguer. Leonardo. deu a pinção ali no meio que estava fechando o Didira junto ao Darley. E realmente, Felipe, nessa configuração a gente vê que o Bouguer fica entre os dois zagueiros ali justamente para fazer essa saída de bola. E o Didinho sai flutuando pelo lado esquerdo, né? e o Chou, né? E o Chou, né? E o Chou, né? E o Chou, né? E o Bruno Tesouro vem mais para o meio, né? Fazer essa movimentação junto ao Darley na criação. Exatamente. Aí a gente tem o Bouguer, vamos supor, como uma espécie de primeiro volante e aí o Bruno Tesouro cai um pouco mais para fazer a criação mais propriamente dito, não ser mais um jogador espetado pelo lado esquerdo. Essa função vai ficar com o Didinho. Vai tentando ali na frente o Chou. faz o giro. Chou. Corta para o meio o Chou. Mas atrás tem o Darley. Ele sai jogando com o Leonardo e rita o torcedor porque quer a bola para a frente o torcedor do Penedense. E agora o Ramos foi forçado, né? O Kellington estava fechando ali e dificultando essa saída de bola da fera. Ramos. Pedro joga na frente Didinho passa por ele. Olha o Penedense chegando. Augusto Neto para cima do Beni. Queria faltar o Augusto mas atrás Didinho. Pedro fica sem a opção demora demais para decidir. Faz o levantamento bola na área. Aí vai ficar de graça com o goleiro Bruno que vai ter todo o tempo do mundo para trabalhar essa bola. Alagoano é massa 2024. Alagoano 2024 é massa. Um oferecimento. Prefeitura de Maceió. Alutelecom. Smiley Saúde. Azul Benefícios. E PagBet. olha o Flávio no ataque deu bobeira mais uma vez o Ramos. Flávio ficou sem a opção. Kellington. Kellington. Puxou bonito. Fez o passe. Falta para cima do Paulinho. Ô Felipe busca para mim. Eu acho que o Kellington é o chudo, né? Aquele que jogou, né? no time no time acho que é o chudo, né? O Kellington camisa 16 do Asa. Daqui a pouquinho a gente busca essa informação mas acredito que seja ele, né? O camisa 16 do Asa. Daqui a pouquinho a gente traz a informação para você. Enquanto isso tem falta ali para o time do Asa. Didira está ali com a bola no pé para fazer o levantamento. Primeiro tempo muito bom, Felipe. Muito movimentado, né? Muito movimentado. Ambas as equipes buscando o gol. O Asa foi muito mais feliz nessa condição e logo, lógico depois do 2x0 conseguiu travar o jogo a sua maneira. Agora nesse momento o Asa dita o ritmo da partida, Léo. Levantamento do Gabriel. Diogo fica com ela. Está sem opção para sair jogando o goleiro do Penedense. Chegamos aí a 40 minutos de bola rolando aqui no Alfredo Lee. De 0 para o Penedense 2 para o Asa. Penedense depois que sofreu o gol não conseguiu mais continuar aquele ritmo que começou no jogo. É o demais o ritmo da equipe. E no lance bobo, né, Felipe? Estava ali ainda comemorando o gol o time do Asa. E na saída de bola o Calman deu bobeira e acabou deixando de graça para o atacante Flávio fazer o gol. Chilu fez o giro como está recuado todo mundo do Asa. E agora o Chilu foi mal demais. Deixou de graça Didira. Fez o passo o Wesley. Didira tenta espetar essa bola na frente buscando o Aleph. O Aleph domina. E o Keleton ele carrega segura na canhota e achar a camisa dele. Vai você, Péli. O Keleton não é aquele chudo, tá? Tem 23 anos é jogador do FF Sport daqui de Alagoas e só teve uma passagem fora desse futebol alagoano. Foi quando passou pelo Central. Mas começou a sua carreira no Sub-20 do FF Sport em 2019 e do FF Sport em 2022 se dirigiu ao Asa onde está vestindo a camisa de número 16. Isso mesmo ele fez vários jogos dele com a camisa do FF Nova Cruz FF Sport que passou por vários nomes. Bola na área vai sobrando Bruno Tesouro o Aleph ficando de graça com o Gabriel ele amortece estava pressionando ali o Augusto Neto anda pra frente Leonardo de graça com o Didira amortece na habilidade Bruno Tesouro fez o domínio e agora os torcedores do PND vão à loucura ali com o Rafael Carlos Salgueira reclamando esse toque de mão do Bruno Tesouro no domínio. Agora lembrando bem é o Chudo mesmo não é Léo? Exatamente. E eu fui perguntar no banco do Asa se era o Chudo eles não souberam me informar quando eu vim me lembrar agora você falando do futebol amador e quando eu vi aqui FF Sport eu me lembrei é o Chudo mesmo é ele mesmo viu Léo? Você estava certo. Exatamente. Vamos lá. Toca o Pedro Darli Bugha tudo de primeira sai jogando bonito o time do Penedense Chilu acelera com o Bruno Tesouro já tem o Didinho passando fez o movimento aqui o Bruno Tesouro vem Didinho tem o apoio da galera ele domina busca o passe por dentro Bruno Tesouro e agora foi frio demais ali o defensor com Aleph Paulinho se apresenta o Didira Didira com toda sua experiência vai ditando o ritmo e vai controlando o jogo ali no meu campo sozinho o Didira Wesley partidaço faz também a camisa 20 do Azen Wesley junto ali ao Didira é o cara que tem carregado essa bola com essa ausência do Anderson Feijão fica ali o meu campo Didira Wesley e Aleph meu campo bom do Azen todos eles transitando muito entre as posições nenhum deles estão guardando posição hoje o Aleph Rodrigues naturalmente seria o homem mais recuado mas com esse 2x0 do Asa já construído ele cai pelo lado esquerdo ora cai pelo lado direito também então acaba sendo um meio campo muito dinâmico além dos dois laterais como eu te falei tanto o Gabriel Feliciano pelo lado esquerdo ele se torna um meio campo em alguns momentos acaba se tornando mais um homem aberto pelo lado esquerdo na construção do outro lado também o Paulinho então essa linha dos dois laterais que é muito móvel ela vai ela forma uma linha de 5 na defesa depois os dois laterais avançam formando uma outra linha de 5 jogadores no ataque é muito interessante essa forma do técnico Rodrigo Fonseca de trabalhar e acaba tornando o time do Asa muito mais forte na marcação também agora está marcada uma saída de bola ali o que diz o assistente Aldrin Freire e arremesso lateral para o Alvinegro estamos no finalzinho do primeiro tempo de 0 para o Penedense 2 para o Asa você que está em Arapiraca acompanhando a gente o Cida do Asa nesse momento festeja muito em Arapiraca por todo esse Brasilzão que acompanha a gente nessa tarde domingo ensolarada aqui na cidade de Penedo bem na dividida passa ali pelo Chudo fica de graça com o Pedro olha o Darly ataca o Penedense Bruno Tesouro no recurso na habilidade que bolão do Bruno olha o Penedense olha o Tchou bateu para o gol pegou muito mal foi pressa com afobação Felipe mais uma jogada com afobação o Luciano o Tchou ele tinha muito espaço inclusive para ir mais a linha de fundo esperar a chegada do Augusto Neto esperar a chegada inclusive de outros jogadores ele podia até ir na linha de fundo para trazer para trás para alguém para bater acho que ele foi muito afobado de fato colocou a bola é mais uma decisão errada desse time talentoso do Penedense mas que hoje não está com a cabeça no lugar pelo menos nesse primeiro tempo Léo dividida Didira em falta para o Penedense Joe bola com o Darly afasta bem ali o Rony Wesley a sobra fica com o Didinho sobra com o Didinho sobra com o Didinho Bruno Tesouro Aleph olha o Didira aperta ali o Tchou vai tentando sair o Alvinegro Chudo ele domina tem a marcação do Pedro falta para cima dele pé de calma ali o Wesley tinha pressa ali o Aleph para essa cobrança e pediu paciência agora o Wesley fala mais atrás com Rony Binet girando até o Romulo uma formação interessante do time do Asa porque ele traz três zagueiros e dá muita liberdade ali para o Aleph ficar na frente da área trabalhar essa bola junto ao Didira e junto ao Wesley ele tem toda essa liberdade Felipe exatamente é um meio campo muito dinâmico desse time do Asa Léo Darley fica a sua opção de sair jogando o Darley ele consegue fazer o passe com o Pedro Didinho Didinho entrou com essa missão justamente de cair aqui nas costas do Pedrinho mas o Pedrinho pouco está acionado o Pedrinho caiu um pouco mais de rendimento caiu muito está descendo muito a linha para defender e quase não está tendo fôlego para chegar a fazer essa dobra com o Didinho Léo Xilu tentou uma caneta roubou o Xilu bola na área confusão e o Xilu lamenta demais é apenas tiro de meta Alagoana é massa 2024 Alagoana 2024 é massa um oferecimento Prefeitura de Maceió Alutelecom Smiley Saúde Azul Benefícios e PagBet estamos aqui aguardando a subida dos acrácimos subiu vai você pé ali seis minutos vamos até 51 foi nada conservador Rafael Carlos Salgueira e seis minutos está de bom tamanho Felipe tá a gente teve atendimentos aos goleiros a gente teve atendimento ao Bruno atendimento ao Diogo acho que o tempo que ficou paralisado foi bem descontado Didinho fez o giro já tem marcação do Wesley Pedro tentou fazer o giro Didinho fez a proteção fez o passe boa bola Bruno Tesouro olha o Penedense mais uma bola com o Tchou ele domina traz por dentro olha o Penedense chegando o Tchou afasta ali o Beni vai ficando ainda com o Chilu buga a torcida do Penedense espera muito desse cara aí Darli mais uma vez com ele tem toda a liberdade do Tchou vai chover na área do Asa cruzamento muito mal do Tchou vai irritando ali a torcida olha o Chilu foi pro X1 com o Tchou ele costuma fazer essa jogada e ficou de graça olha o ataque do Alvinegro tem a ultrapassagem aqui do Chudo bola com o Didira olha o Darli o ataque é bom vai chegando até o Chudo ele vem pro ataque falta nele e vai pintar cartão amarelo Felipe cartão amarelo muito bem aplicado o Ramos chegou bem mais forte ali no 16 Keleton o Keleton eu pensei que ele ia deixar até pro Paulinho mas não ele mesmo quis seguir com a jogada e recebeu aí uma falta do Ramos falta muito bem marcada e principalmente cartão amarelo muito bem aplicado também uma bobeira do Tchou num ataque com o Maza o Tchou trouxe pra o lado errado e fez a marcação certinha o Gabriel comprando essa bola e fazendo o ataque e mais uma chance o Maza tem jogado nos erros do Penedense Felipe foi assim que construiu o gol e é assim que está construindo seus contra-ataques o time do Penedense quando vai para o ataque se manda com muitos jogadores pelo menos oito jogadores e aí quando tem a recuperação de bola do Maza que sai em muita velocidade principalmente com o Keleton e também com o Paulinho pelo lado direito aí acaba criando um problema para o time do Penedense Léo aqui na FAF TV é um show de imagens você não perde nada tudo no detalhe para você você acompanhando de perto com a gente aqui na cidade de Penedense o fechamento dessa quinta rodada do campeonato Alagoa né Márcia olha o Gabriel na batida Diogo providencial ali o voo do Diogo o que cobrança de falta agora do Gabriel Gabriel pegou bem demais a bola e o Diogo foi ali do lado para fazer uma excelente defesa e mandar para escanteio a bola parada do Asa o escanteio que está indo para lá é o Didira e Rodrigo Fonseca aproveita também esse momento para bater um papo ali com o Wesley cobrança já cobrada olha a bola na área muito forte o Gabriel agora foi mal demais vamos chegando a 49 minutos Felipe finalzinho desse primeiro tempo o Penedense que começou bem demais pressionando o time do Asa mordendo lá na frente atacando desperdiçando as chances e o Asa foi lá e fez 2 a 0 nesse primeiro tempo Darley depois que o Penedense sofreu os gols ficou devendo demais não conseguiu mais impor seu ritmo e propôs o jogo buga tesouro a torcida do Penedense conta muito com esse cara que está com a bola ele está girando abre os espaços olha o Tchou vai no fundo fez o levantamento o Bruno o Bruno ficou com ela tranquilo para fazer a defesa sem nenhum problema para o Malvinegro a gente vê ali o Jaelso preocupado do outro lado tem o Rodrigo Fonseca orquestrando a sua equipe e o Jaelso trouxe o Didinho nessa substituição justamente para dar um gás a mais aqui na frente porque de um lado tem o Chilu que tem muita velocidade no 1 para 1 o Chilu pode fazer a diferença e tem o Didinho que corre muito também o mais espetado ele está com a bola ali o Augusto Neto ele limpa olha o Penedense tocou ali na defesa do Benet vai para a escanteça que pode ser o último lance e aí você já nota como o Augusto Neto que não está participando da partida precisa cair mais pelo lado do campo não é muito a dele ele é muito mais de área o jogador de força física mas sem participar do jogo o jogador já começa a criar um pouco de desespero e cair para o lado do campo que não é a dele mas conseguiu esse escanteio vai lá Leandro olha o Darlene na cobrança descanteio tem dizinho que deu o pênalti e agora Rafael Carlos Salgueiro muita reclamação dos jogadores do Penedense daqui a pouco eu peço para o diretor colocar as imagens para a gente trazer para o docedor que está em casa mais uma reclamação dos jogadores do Penedense Didinho estamos por conta ali do árbitro Rafael Carlos Salgueiro final de primeiro tempo aqui no Alfredo Lee se aproxima Bruno Tesouro segue o jogo Didira bola com o Aleph segue o jogo Buga acelera com o Chilu Chilu segura passe com o Bruno Tesouro Buga vem no limite fez a proteção ali o Romulo é apenas tiro de meta e agora vamos para o lance que reclamaram de pênalti bola na área Felipe tem um toque de cabeça ou mais uma para a gente ver tirar todas as dúvidas olha o levantamento a bola viaja tem um toque do Leonardo no alto e a bola claramente toca ali na mão é bate no braço a questão é pareceu que foi bola na mão Léo pareceu que a bola foi de encontro ao braço do defensor do Asa e não o contrário então acho que o pênalti não deveria ser marcado de fato bom está aí final do primeiro tempo de zero para o Penedense dois para o Asa os gols da partida foi marcado pelo o Gabriel e outro pelo Flávio Souza a gente vê ali o jogador do Penedense se aproximando e do gramado a gente fala com o Pelli vai você Pelli o Darlene está aqui para bater um papo com a gente até o Jael se foi lá falar com a arbitragem e tal mas começou muito bem o time do Penedense só não conseguiu sair na frente levou dois gols mas dá ainda para reverter já que tem um segundo tempo todo e o futebol que vocês apresentaram nesse primeiro tempo boa tarde boa tarde é né começa muito bem a partida né e duas infelicidades nossas ali acabamos tomando os gols mas agora é ir para o vestiário ver o que o professor tem para falar para no segundo tempo tentar reverter esse placar obrigado tá ali ó o jogador do Penedense agora o Flávio está chegando por aqui o autor de um dos gols e foi um destaque nesse primeiro tempo muito bom né conquistar a confiança do treinador e marcar os gols que o time precisa boa tarde boa tarde tudo bom muito feliz por eu marcar meu primeiro gol com a camisa do gigante né mas também muito feliz pela entrega da equipe a gente pode ser feliz nas duas bolas que apareceu para a gente batalhando os bastantes para não sofrer o gol nesse finalzinho na pressão deles agora é descansar e voltar para o segundo tempo todo fechadinho para não tomar gol pressão essa que também no começo do jogo foi empetrada pelo Penedense mas vocês tiveram calma roubaram a bola conseguiram fazer até um placar bem favorável para este segundo tempo entrar com mais tranquilidade sim sim em alguns momentos do jogo a gente vai ter que sofrer mesmo é por isso que a gente trabalha muito em coletivo e a equipe toda se entregando é isso aí a gente só tem a ganhar mais no campeonato obrigado Flávio parabéns pelo gol Flávio Souza autor de um dos gols na vitória parcial do Asa 2 a 0 aqui no Alfredo Lilão está aí o bate-papo com o Darley com o Flávio Souza do Asa o Alvinegro faz 2 a 0 fora de casa resultado importantíssimo eu tinha dito meus amigos no início do campeonato Alagoa em março 2024 e esse seria o campeonato mais equilibrado de todos os tempos e está aí Felipe a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com os melhores momentos e falar mais um pouco desse primeiro tempo de 0 para o Penedense e 2 para o Asa a gente volta rapidão e aí o espírito do verão mora aqui no azul da água no calor que acolhe na experiência surreal de quem se permitiu viver tudo isso mergulhando de cabeça tudo isso fez do verão maçaió o melhor de todos os tempos a saudade vai ficar mas a gente agradece porque todo ano tem verão foi inesquecível o plano de saúde que você conhece agora mudou renovou mais digital mais próximo de você a Smiley Saúde chegou em 2024 para renovar atendimento dedicado produtos mais flexíveis e a confiança de sempre porque tudo muda até o seu plano de saúde Smiley Saúde que se renova e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Piraca nos acompanhando, no alto do sertão também, galera em Murici, o Remi, o Anderson, o Caju e o Urubahouse estão acompanhando a gente lá no Mega Telão essa rodada do Campeonato Alagoano, é massa. Ontem tivemos dois jogos, Felipe, o empate do Murici contra o CSA e o jogo do CSE contra o Coruri. Fala um pouquinho pra gente desses dois jogos, Felipe. Foram dois empates, né, que mexeram um pouco na tabela, mas essa vitória do Asa, né, mexe um pouco na tabela, né, porque aí o Asa já vai começando já vai atingindo, né, o segundo lugar parcialmente ficando em segundo lugar e aí já empurra o time do Murici pra terceira colocação, né, o CSA permanece na quarta colocação por enquanto, a gente já tem essa mudança do segundo com o terceiro. O Asa com essa vitória parcial, o Asa que começou a rodada com sete pontos, já chega ao décimo ponto agora e já aí a gente vai ver como é que vai ser o jogo do CRB, mas já atinge, né, independente do que aconteça no jogo do Galo, o time do Asa já assume com essa vitória parcial a segunda colocação. Nesse momento o estado repelete em bola rolando pra CSE e CRB e Cruzeiro, e a gente vai pra um rápido intervalo e na volta definitivo para o segundo tempo, dito zero pra o Penedense, dois pra o Asa. Obrigado, obrigada, obrigada, obrigada. Mora aqui, no azul da água, no calor que acolhe, na experiência surreal de quem se permitiu viver tudo o isso mergulhando de cabeça. Tudo isso fez do verão maçaió o melhor de todos os tempos, a saudade vai ficar, mas a gente agradece porque todo ano tem verão, foi inesquecível. o plano de saúde que você conhece agora mudou, renovou, mais digital, mais próximo de você. A Smiley Saúde chegou em 2024 pra renovar, atendimento dedicado, produtos mais flexíveis e a confiança de sempre, porque tudo muda, até o seu plano de saúde. Smiley Saúde que se renova. Música A sua é mais vantagem como você nunca viu, benefício de verdade é o melhor cartão do Brasil. É o completão, é o completão, é o completão Cartão azul tem de tudo, é benefício de montão Tem telemedicina, assistência que é demais Descontos e cashback, tem prêmios e muito mais É o completão, é o completão, é o completão Cartão azul tem de tudo, é benefício de montão É o completão, é o completão, é o completão O melhor do Brasil é o cartão azul, meu irmão Alagoano 2024 é massa Um oferecimento Prefeitura de Maceió Alutelecom Smiley Saúde Azul Benefícios E FagBet E FagBet Estamos de volta, agora sim, em definitivo, no estádio Alfredo Lira e com o nosso repórter Paulo Lira, trazendo algumas informações aí de baixo. Olha, não vi movimentação nem no banco do Asa, nem também no banco do Penedense. Acho que ninguém muda, porque não chegou nenhum atleta e já está quase tudo pronto para começar o segundo tempo, Léo. Vamos para mais 45 minutos, aqui no Alfredo Lira, para você curtir com a gente, na tela da Fafo TV. Durante esse segundo tempo a gente vai dar uma passada também, eu e Felipe, aí no nosso chat, batendo papo com a galera e ver quantas pessoas simultâneas estão com a gente. Bola rolando no segundo tempo, pontapé de saída, foi do Penedense, está girando aqui na direita com o Tchou, mais atrás com o Leonardo, Buga abre ali a linha de passe, recebe o Ramos, girando até o Pedro. O Didinho está bem aberto ali no lado esquerdo, bola espetada ali na ponta, buscando o Darley. E chegou mandando para longe agora ali, o zagueirão Rony. Rony não é muito de brincarão, Rony chega muito sério e mandou para longe. Didinho domina, ele tenta ali ir para cima do Chudo, olha o Pedro, bola na área. Tentou o passe ali o Chilu, vai ficar de graça, apenas tiro de meta. Tiro de meta para o Malvinegro. Atacou ali o goleiro Bruno. Indo fazer a cobrança de tiro de meta. As duas equipes não mudaram para esse segundo tempo, como o Pelli trouxe a informação. O Jaelson acredita na sua formação com esse trio de ataque aí, com Augusto Neto, Didinho e Chilu. Tem empurrãozinho ali do Didira. O Didira tem uma história muito bacana no futebol, rodou demais, brilhou. Demais. O futebol alagoando o Didinho. Pedro, Didinho. Escapou um pouquinho do Didinho, ele recupera novamente. Darley. O Darley tem bem aberto aqui o Chou na direita. Ele segura, faz o passe ali por dentro com o Leonardo. Acelera o jogo com o Chou, já pressiona o Didira. Capitão do Alvinegro. O Penedense começa valorizando a posse de bola, vai tirando de pé em pé. Sai trabalhando, buscando os espaços. Didinho. Didinho tem recebido essa bola sempre de costas. Então dificulta muito para ele, né? Tem como qualidade o arranque. Ele tira o curto, o Didinho. Tem essa velocidade muito boa. Mas tem recebido muito essa bola de costas. Então dificulta ali para o camisa 18 do time do Penedense. Vamos. Pedro. Vem com a costa da marcação, o Chudo. Didinho. Tentou ele para cima do Pedrinho. O duelo é bom dos dois jogadores. Didinho. Vem apertando na marcação, o Pedrinho. E agora... O Léo. O Rafael Carlos Salgueiro pega a foto do Didinho. É você, Pé ali. Você falou do Cícero dos Santos Bezerra, né? Conhecido como Didira. Hoje com 35 anos. Experientíssimo. E começou realmente a história do Didira, né? Todo mundo conhece lá em Arapiraca. Começou como o Gandula do Asa. E se destacou nas categorias de base. E a gente começa a falar do Didira em 2006. Quando ele participou pela primeira vez num campeonato sub-20 pelo Asa. E aí passou para o CSA há vários anos. 16, 17, 2018, 2019. Foi para Santa Cruz, né? Lá de Recife. Brasiliense, atleta catarinense. Rodou bastante, como você falou. Mas a maior parte do tempo ele esteve ou no CSA ou no Asa em sua carreira. Caiu uma história muito bacana, né? Todo dia que a gente tem uma história como essa do Didira. A gente sabe que o futebol tem as melhores histórias aqui. Mas essa do Didira é uma história bem diferente. E você ter o privilégio, como o Didira tem, ser ídolo de duas grandes torcidas do futebol de Alagoas. Ele sendo um alagoano, sem dúvida, é um grande jogador que faz parte da história do futebol alagoano. Tem falta ali para o Penedense. Movimentação na área com o Augusto Neto. Na bola parada. É o Penedense. Bola na pequena área ali. Olha o toque de cabeça. Era o Bruno Tesouro que estava chegando nela. Apenas tiro de meta. O Penedense começa mais uma vez propondo o jogo. No início do jogo, Felipe. É, mas sem tanto ímpeto, né? Como foi no primeiro tempo, né? Um time um pouco mais contido. É claro, em decorrência do time do Asa. Que baixa as linhas quando não tem a bola. E aí cria muito mais dificuldade para quem está atacando. O time do Asa muito bem posicionado defensivamente nesse segundo tempo, Léo. A torcida do Penedense nesse momento ainda continua em silêncio. Não faz mais aquela festa calorosa, né? Formando aquele caldeirão aqui no Alfredo Lee. E a torcida do Asa marcando presença também. A mancha negra marcando presença aqui. Incentivando o alvineiro. Wesley. Jogou muito no primeiro tempo. Camisa 20 do Asa. Didira. Como é inteligente o Didira, né? Ele acha o passe. Ele abre os espaços. É um jogador diferenciado, Felipe. Limpa a jogada com apenas um passe. Com muita tranquilidade. Parece fácil, né? Mas só jogador do quilate do Didira que consegue ter essa calma e essa tranquilidade aliada à qualidade. Tentava fazer a ligação aqui na frente o Romulo. Pressionou bem demais o Augusto Neto. Arremesso lateral para o Tchou. O Tchou que disputava espaço, né? Nessa lateral direita junto com o Renato. O Renato não faz mais parte do alimento do Penedense. O Renato que brilhou muito na temporada passada pelo Verdão, da Zona da Mata, pelo Muricy. O Renato é um velho conhecido também do futebol do CSE, do Coruripe. Onde ele brilhou demais. E não faz parte mais do elenco do time do Jacaré. Olha o Gabriel na antecipação. E a marcação do Tchou para cima dele. Foi no X1. Vem tacaneta ali o Gabriel na dividida. Buga. E está jogando demais. E o apoio da torcida. Bruno Tesouro. Carrega o Camisa 8. Olha o Buga. Fez o passe. Xilu. Vem Romulo na marcação. Dobra para cima dele. Pô, ali no Romulo. Tem escanteio para o time do Penedense. Mas quando encosta Bruno Tesouro e o Buga é diferente o toque de bola. Muita tranquilidade, né? E aí no meio campo eu acho que o Bruno Tesouro acaba até rendendo mais. Porque ele tem a presença do Darly e do próprio Buga. São três jogadores que dialogam com muita tranquilidade. Além de aflorar toda a qualidade desses três jogadores. Pedro para a cobrança de escanteio. A gente tem a presença do Didinho. Ramos, que é um excelente cabeceador. Tem o Leonardo e o Augusto Neto. Preocupação da defesa ali do Alvinegro. Vamos chegando a sete minutos desse segundo tempo. Aqui no Alfredo Lee. Cobrança de escanteio. Darly. Levantamento. Bola na área. Passa por todo mundo. O Didinho estava fechando ali na segunda trave. E o Didinho vem para a segunda bola. Para cima do Eric. Na verdade não é o Eric. É o Gabriel. Vamos às seis ali do asa. Perdão. Aleph. Sai trabalhando com o Chudo. Chudo também é um jogador que joga muito, né? Joga demais. O Chudo tem muita qualidade nessa perna canhota. É um cara que joga bem aberto. Está lá em cima, no alto do seu vídeo, pedindo a bola ao Chudo. Flávio Souza. Aí a parada é dura com o Leonardo. Ele faz a proteção. Se apresenta também ali o Diogo. Ele sai bem. Chilu. Faz o domínio. Fez o giro. Para cima do Wesley. Tripla marcação para cima dele. E agora o Pedrinho bateu na massa ali para cima do Chilu. Comemorou como se fosse um gol, hein, Felipe? O Bruno Tesourou. Foi bem pertinho ali do PL. O PL com certeza ouviu esse gritaço aí. E o Paulinho. É um passo o Darly. Didira. Pediu ali mais aproximação o Darly do Tchou. Vamo, Lu. Quase aqui tem jogos duros, né, Felipe? No campeonato alagoano. Nas próximas rodadas. Enfrenta o Muricília no próprio Horacir da Mata Fonseca. Um jogo de arrepiar. É ser um jogaço, hein. E fecha o campeonato contra o líder CRB, né. Nesse momento seria o jogo do líder contra o vice-líder. Uma tabela bem difícil para o Asa, porque ele joga fora de casa hoje. Outro Penedense. Ele joga com o Muricília em casa, no Clube da Cigar Mata Fonseca. E depois recebe o CRB, né. Que é o líder que está sobrando na competição. E a vida do Penedense? Pega o CSA e o Muricília fora de casa. Parada dura, hein. É o último mando de campo do time Nibelino. Olha o Bruno Tesouro. É cooperação do Asa de Gira. Gira cadencia, vai para um lado, vai para o outro, vai girando. Como tem calma o Gira, hein. Parece fácil a gente aqui de cima acompanhando o Gira jogar. Ele passeia dentro de campo. E ele abre o sorriso. Como se dissesse, estou tranquilo, estou aqui. Deixa comigo. E tu passa na frente. Era o Paulinho. Está dividido, bate e rebate ali com o Dali. E a bola fica com o Pedro. Até o momento, a alteração do Jair Alson Marcelino não surtiu efeito, não, Felipe. Nem no primeiro tempo, nem nesse início de segundo tempo. Parte dela deu efeito. Porque eu acho que o Bruno, Tesouro caindo mais pelo meio, deu mais qualidade, né. Mais tranquilidade para o time do Penedense trabalhar. Já o lado do Didinho, lá pelo lado esquerdo, está sendo muito pouco acionado. E ele não está bem no jogo. Também a marcação sobre ele tem sido muito acirrada. É o Paulinho, lateral direito do Asa, está cobrindo muito bem aquele lado. Está jogando muito bem e não está deixando o Didinho jogar. Olha o Gabriel. Chega o Chilu apertando a marcação, Didira. Alephi, tudo de primeira, Didira. O ataque é bom. Erra o passo ali, Didira. Recupera bem demais o Pedro. Descubra o que é ser completão com o cartão azul benefício. Diversos benefícios para você. Olha o Chilu no X1. Limpou na canhota o Chilu. Falta para cima do Chilu. Falta que vai levar muito perigo. Na entrada da área ali, dali é complicado para a vida do goleiro, Filipe. Quem tem qualidade dali pode colocar a bola no gol. Aí você tem o próprio Bruno Tesouro, você tem o Buga que bate bem na bola. Vamos ver quem é que vai chegar por ali. Já está o Darley também por ali, o Bruno Tesouro. Vamos ver quem é que vai fazer essa cobrança de falta para a equipe do Penedense. Léo. Alagoano é massa, 2024. Alagoano 2024 é massa. Um oferecimento. Prefeitura de Maceió. Alu Telecom. Smiley Saúde. Azul Benefícios. E PagBet. Na bola parada tem o Chou e o Darley. Ali o Darley tem um aproveitamento muito bom. É um cara que é diferenciado na batida de bola, Filipe. Está ele ali, né? Prontinho para a cobrança. Dizem que toda camisa 10 tem uma batida diferente. O cara que usa camisa 10 tem que ser um cara diferenciado. Daqui a pouquinho você completa, Filipe. Autoriza o Rafael Carlos Salgueiro. Vem na bola o Darley. Cobrança de falta para o Penedense. Olha o Darley na batida. Olha o gol! 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 Penedense! Pula, sai do chão! Isso aqui é Penedense! Incendeia o Alfredo Lee! Na cobrança de falta dele. Darley! Condiziu na barreira. O Bruno toca nela. E vai morrer no fundo do gol, Filipe! Quero ver a repetição novamente, mas parece que a bola bate no Didira que estava deitado. Geralmente esse jogador que fica ali deitado abaixo da barreira, é justamente jogador para proteger a batida. Me pareceu que bateu no Didira, a bola desvia. Na barreira engana o goleiro Bruno, colocando novamente o time do Penedense no jogo. Agora a gente tem mais de 30 minutos aí, quase 35 minutos do tempo regulamentar, fora os acréscimos, para o time do Penedense reagir. Agora a gente vai ter um jogo muito mais disputado, muito mais animado de trocação até lá, Léo. E desce o Penedense com o Tchou. Incendeia a torcida do Jacaré. É o Tchou. Augusto Neto está na área. Bola com o Chilu. Foi para o X1. Fez o balanço. Olha o Penedense chegando. Bola na área. Invadiu o Darley. Olha o Beni. Queria o pênalti. Está valendo tudo isso aí. Chilu foi para cima. 4 na marcação do Chilu. Bola na área. Olha o toque. Soltou. Olha o gol do Penedense. Olha o gol. No bate é bate. Para fora. Eu só acredito porque estou narrando. O que é isso, Naufredo nem Felipe? E eu ainda estou incrédulo, Léo Raik. Porque eu imaginava, né? Por um momento me pareceu que a bola tinha entrado. Mas não. A defesa do Asa salvou em cima da linha, literalmente. A gente vê na repetição o ótimo cruzamento do Chilu. O Bruno se atrapalha junto ali com o defensor. E me parece ali o Augusto Neto. Faz o cruzamento e ali. Estava na defesa o Rômulo. O Rômulo praticamente faz um gol para o time do Asa. O Rômulo se deita na frente da linha. Consegue fazer. Se joga para fazer esse corte. Salva o Asa. Na minha opinião é quase que um gol. Zagueiro que tira a bola de dentro. De praticamente do gol. Da linha de gol. E consegue fazer. Salvar o Asa. E aí no bate e rebate. O time do Penedense desperdiça. Mas já é um outro time do Penedense. O Asa se acua um pouco por causa desse ímpeto. Temos um jogo muito mais emocionante daquilo que estava havendo. Até o tom da torcida subiu também aqui, Léo Raik. Olá. E a atmosfera vai para você, PL. 23 anos. O Darlison Matheus, neto dos Santos. Começou sua carreira no CRB. Já passou pelo Asa em 2021. 2022 pelo Sub-23 do CSA. Roubou fora daqui e veio para o Penedense. E em 2024 também, novamente, voltando a vestir a camisa do time Ribeirinho. É o primeiro gol do Darlison. É Darlison. Mas pode chamar ele de Darlison. Marca seu primeiro gol no Alagoa, não é massa? 2024, Léo. É comum hoje os jogadores ter o início do nome do PH, que é o Paulo Henrique. A gente é o Darlison, que é o Darlison. Então, é comum a gente ver esse futebol hoje em dia. Gente, que jogo é esse? Um show de imagens aqui na tela da FAF TV. Num domingão para você acompanhar com a gente. O nosso chat está bombando. Milhares de aparelhos conectados. Se inscreve aí, aqui no canal da FAF TV. Emoção. A casa do futebol guerreiro. Isso é Penedense. Isso é Asa. Que jogo, meus amigos? É a primeira fase do Campeonato Alagoano, Felipe. E Léo, só queria... Vai lá. Olha o ataque do Asa. Faça de cabeça ali. O Leonardo. Vai sobrando. Tom Rony. Penny. Ele vem no peito. Domina. Joga na área. Olha o Flávio. Alephi na área. Queria o pênalti. Ah, tem um toque de mão. Agora vai você, Felipe. Não, só queria te deixar. Você estava falando da audiência massacrante. Já são 6 mil. Mais de 6 mil, bem da verdade. E aparelhos conectados até então. Olha o Tio se precipitou demais, gente. O nosso muito obrigado. Mais de 6 mil aparelhos conectados sem montanhas. Quem é a audiência aqui na FAF TV, Felipe? É gente de Maceió, é gente de Arapiraca, é gente aqui de Penedo, de toda a região do Baixo São Francisco, do Agreste, Alagoas, o mundo inteiro acompanhando aqui a FAF TV com esse jogaço entre Asa, entre Penedense e a equipe do Asa, Léo. Bola com o Tio. Ontem, no jogo do Muricy CSA, a gente chegou até a capacidade de 13 mil pessoas simultaneamente. A gente estava ao vivo na Band, em canal aberto para todo o Brasil, para todo mundo. E estávamos também no stream do YouTube com 13 mil pessoas conectadas. Olha o Didinho vinha descendo. Felipe, me chama a atenção que depois do gol o Asa se assustou um pouco. É, e o ímpeto do time do Penedense, muito mais na base do vamos ver, não está tão organizado assim ofensivamente, daqui a pouco eu completo. Olha o Bruno Tesouro, passo do Didinho. Tem um chute ali do Chudo. Vem na proteção o Chilu com o Gabriel. Essa bola está na área. Vem um Tio no gás. Tem um empurrão ali do Chudo. E essa bola fica com o Asa. O Chudo agora vai cair. Não dá sentido nada o Chudo ali, está valorizando também. O Chudo estava ali no lance envolvido com o Chou. Isso não é legal para o futebol, Felipe. É, não é legal para o futebol, mas faz parte. Está tentando diminuir um pouco o ímpeto da equipe do Penedense. Como eu te falei, como eu estava falando, o time do Penedense está muito aflorado. Não está tão organizado. No meio campo a gente percebe que o Guga uma hora cai pela esquerda, o Tesouro cai pelo lado direito. Está todo mundo tentando se aproximar e resolver, mas com um pouco mais de organização. Principalmente quando tem a bola no pé. O Penedense, quando tem a bola no pé, a gente percebe a aproximação desses jogadores. Principalmente os mais talentosos. No trio de meio campo, o Guga, o Darly e também o Bruno Tesouro dialogando um pouco mais. E aí o Penedense, obviamente, consegue ter muito mais fluidez nos seus momentos de ataque. Vai sentir nesse ativo, a time fera da galera que está em casa acompanhando a gente. Que caldeirão aqui o Alfredo Lee. Incendia, hein? Pintou o cartão, viu? Mas você, Pelli. É para ele, né? O Keleton. Você está chamando ele de chudo, né? Mas a gente tem aqui a ficha do asa como o Keleton. Vamos perguntar a ele se ele gosta de ser chamado de chudo ou de Keleton. E o interessante dizer que o camisa 16 acabou de levar cartão amarelo. O Rafael entendeu que ele estava fazendo aquela serinha retardando o início do jogo. Até para sair mesmo do campo machucado. Cartão amarelo para ele. Vem Rômulo para a cobrança de falta. Ele joga aqui na frente buscando o Flávio Souza. Dividida com o Chou. Leonardo. O gol vai ficar de graça. Estava chegando aqui na marcação o Chilu. Não vai ter pressa nenhum ali. O Gabriel. Já está de volta o chudo. Chegava ali o Buga na marcação. Eu tive o privilégio de narrar o Buga. Quando ele ainda era jogador do CSE no final. A gente fez lá em Palmeiras dos Índios. E o Buga arrebentou junto com o Neto. Dois caras que eram importantes mais naquele CSE. No Sub-20. Eu e o PL estávamos nesse jogo. Fomos jogar-se e o Buga arrebentou demais. E o Didinho também dessa safra. Do Sub-20 lá do CSE. Campeão alagoando em cima do CRB. Exatamente, PL. Então uma geração muito boa aí. Aí o Buga agora profissionalmente jogando ao lado do Didinho. E bem demais. Está ele aí. Camisa 7 do Penedense. A Brigida Cirilo pega a Remus lateral para o Penedense. Que vai ser cobrado ali com o Tchou. Felipe. Esse segundo tempo vai ser de arrepiar, meus amigos. Para você que está em casa acompanhando a gente. Alfredo Lee. A gente tem aí chegando a 19 minutos do segundo tempo. De um para o Penedense e dois para o Aza. Segundo tempo aí que vai prometer demais. Muito tempo de jogo ainda. E emoções não vão faltar. Vai lá, Léo. Olha o bate-cabeça ali do Rony. Bener. Joga na frente. De cabeça, Leonardo. Bruno Tesouro. Amortece. Dá qualidade, na habilidade. Sai no passe. Olha o Darley. Falta para cima dele e manda seguir o lance. E o Rony agora saiu no chutão. Tudo tranquilo ali com o Rony. Ele bate um pouco ali com o Augusto Neto. Deu para a gente fazer certinho aqui a leitura labial do Rony. O Aza não consegue mais jogar. Começa só no chutão. Vai minando, né, Felipe? Ela aposta de bola. Do Penedense. A gente vê um 68 aí. Aposta de bola para o time do Penedense. Continua com ela o Tio. Buga. Faz o passe por dentro. Aí o passe, o Buga. Melhor para o Flávio Souza. Recupera o Tio. Tem um apoio da torcida do Penedense. Darley. Gira bem demais essa bola com o Pedro. Ele vai jogar na área. Estava chegando o Augusto Neto. Está dividida com o Beni. E agora um duelo interessante ali na área, Felipe. Quem vai encarar o Beni? Beni Bené é um nomezinho complicado esse. É, tem um acento circunflexo, né? Parece ser Bené, mas de fato ele que conquista, né? A vaga de titular nesse time do Aza. Mas de fato ele tem uma estatura avantajada. É difícil ganhar dele também na disputa corporal. Ele que era muito fã do Júnior Baiano. Esse Flamengo, esse Palmeiras. Vamos lá. Escanteio para o Penedense. Bola na área. Viaja demais essa bola. Vai ficar de graça com o Gabriel. Uma dessa aí. O Max Antônio está em campo. O Max Antônio tem uma batida diferente. Eu não sei não, hein? A Prefeitura de Márcio entrou em campo. Pará para o Alagoano. É Márcia. E quem sai ganhando somos todos nós amantes do futebol. A Lagoano 2024. É Márcia. Tem falta ali do Camisa 29. Buga tem pressa. O Rafael Carlos Salgueiro vai mandar voltar. O lance. Que a bola estava em movimento. Agora sim o Leonardo para com tranquilidade e está jogando com o Ramos. O time do Penedense tem aí pouco mais de 23 minutos ainda. No segundo tempo. Fora os acréscimos, né, Felipe? Daqui a pouquinho vem mudança. É, eu acho que seria interessante para o time do Penedense ter uma referência. No ataque, né? Quem sabe um jogador mais de área. Ele tem a opção do PH. Vamos ver como é que ele vai. A gente já dá para ver uma movimentação ali. Não dá para ver qual é o jogador. Mas o PH é um jogador que faz essa puxada de contra-ataque. Mas tem essa referência principalmente na bola alta. Que o Penedense tem se utilizado muito pouco, inclusive. Se agiganta o time do Penedense. Alagoano é massa 2024. Alagoano 2024 é massa. Um oferecimento. Prefeitura de Maceió. Alu Telecom. Smiley Saúde. Azul Benefícios. E PagBet. Penedense no ataque com o Tchou. Ótima finalização do Augusto Neto. Buga trabalha pertinho ali com o Ramos. Ele serve o Darli. Grande responsável na ligação desse time do Penedense. Olha o Pedro. Fez o levantamento na segunda trave. Gabriel acompanha. Dá um chutão ali para a sua área. Olha o goleiro. O Bruno fica com ela. Está tudo tranquilo. Daqui a pouco o Colina no time do Asa. Colina. Velho conhecido do Cruzeiro. Asa. E aí? Mais uma passagem no time do Asa, Felipe. Jogador com muito talento. E que sem dúvida vai ser importante. Tanto na marcação do Asa. Mas principalmente na transição ofensiva. O Asa precisa ficar um pouco mais com a bola. Acho que o time está muito aquado. É muito chutão para frente. O Colina junto com o Didira. Caso o Didira permaneça em campo. Trará um pouco mais de tranquilidade. Até para rodar a bola. Permanecer com a bola no campo. Sobre os domínios do Asa. 16, Chudo que vai sair. O Keliton. O Chudo correu demais. Ajudou muito na recomposição. Minutos antes ele tinha sentido. Ele não é um problema. Tem mais substituições aí vindo. O Keliton vai trazer para a gente. E o Felipe pediu. E a torcida também. PH. Vai voltar para o banco, PH? Ainda não sabe. 21, Newton. Que é atacante. 21, Newton. E o PH vai também. Está aí. Está dando para ver melhor do que eu. Porque eu estou bem embaixo. É o Breno. Camisa 8. Vai sair o Chou com dois? Saiu o Chou. Luciano Chou. Entrou o camisa 21. O 21, o Newton. E saiu também o camisa 9. O neto, o Augusto Neto. E entrando aí o PH. O Paulo Henrique Galvão Souza. Com a camisa 19. O time do Penedense. Que tem uma derrota na competição. São dois empates e uma vitória. E o time do Asa tem um cenário bem parecido. Com duas vitórias. Concretizando essa, vai a terceira vitória. Tem uma derrota e um empate. Vidira. Chega bem na marcação. Colina, na sua primeira participação. Colina. Girando o Aleph. Que joga o camisa 8 do Asa. Também vou te contar. Joga muita bola o Aleph. Mas no fundo o Paulinho. Jogou essa bola na área. Vai passando. Afastou bem demais ali a defesa. Bruno Tesouro. O ataque é bom com o Chilu. E agora vai sair um cartãozinho aí, né, PL? Vai sim. É pro Colina, é isso? Aleph, camisa 8. Aleph, né? Camisa 8. Vai na bola. Olha o Didinho. Ficou o Didinho. O Didinho não entrou muito bem, não. O Didinho tá errando muito. E agora ele matou o contra-ataque. Seria do Penedense ali, Felipe. É, aí me pareceu que tomou o cartão amarelo, né, Paulo? Exatamente. O Penedense tem uma população de 63 mil habitantes. Fica a 72 quilômetros da capital de Arapiraca. E o próximo, né, aqui, bem pertinho. Tem um público bacana da torcida do ASA também, marcando presença. A gente sabe que foram vendidos mais de 2.200 ingressos. Mas o público maior hoje é da equipe do Penedense. Equipe mandante do jogo. Didinho, o tempo vai passando. O desespero começa também, Felipe. Muita demora ali do Rony pra fazer a cobrança de falta. Ô, Léo. E eu tava analisando aqui a tabela, meu amigo. Quem tá na parte alta vai se enfrentar na quinta e na sexta. Daqui a pouco eu completo. Boa bola com o Gabriel. Ele domina, foi pra cima do Bruno Tesouro. Desculpa, viu, Léo? Falei quinta e sexta, é sétima. Sexta e sétima, na verdade, né? O ASA vai enfrentar o Muricy e o Penedense, o CSA. É, parada dura. CSA fora de casa no estádio Rei Pelé. O Didinho agora abraçou a bola. E o Rafael Carlos Salgueiro pegou a falta do camisa 19. Didinho. Pronto, o Pelé tava explicando pra gente aí, né? Essa tabela aí, bem complicada pra alguns times. O Penedense, diga de passagem, né? O Penedense tá bem complicado pra ele. Só tem confronto direto, né, Léo? Alagoa Neymarça 2024. ASO Benefícios. O cartão completão do Brasil. Peça já o seu. Vamos. Bulga. Tenta acelerar o Bulga. Esse é Breno. Foi pra cima no gás. Acabou de entrar. Tá combustível cheio. Vou mais atrás com o Bulga. Bola na área. PH. De peito. Alguns torcedores do CSA interagindo com a gente no chat. E dizendo o seguinte. O Bulga vai fazer o gol de empate e o da vitória. Muito confiante aí os torcedores. E o Palmeiras do Zinho do Ítalo mandou mensagem pra gente. Um abração pra ele. Tá acompanhando aqui na tela da FAF TV. A velha rivalidade, né, de Palmeiras dos Índios e Arapiraca. O cara do CSA torcendo pro Penedense. Exatamente. Rômulo. Toca de cabeça. Tá ficando com o Gabriel. Um leve desvio. Arremesso pro Penedense. Tesouro. Busca a referência do PH. Didinho. Na dividida. Bola na área. Paulinho. Tá viva ainda. Olha o PH. Foi no alto Rony. Sobra com o Pedro. Ele gira. Tenta a finalização. Didinho. Faz o domínio. Busca o passe. Recebe Breno. Brun tesouro. Vai tentar fazer o levantamento. Afasta a defesa do Asa. Fica com o Bulga. Ele carrega. Costuma bater pro gol. Didinho. Fez o passe por dentro. Olha o Pedro chegando. Tem o desvio ali do Paulinho. O Didinho fez a leitura certinha, Felipe. Leitura perfeita. O passe em profundidade nas costas do defensor. E aí o Paulinho tá muito bem na marcação hoje. Não tá passando praticamente nada pelo lateral direito do Asa. Implacável o Paulinho ali na marcação. Nossa audiência bombando. Aqui na tela da FAF TV no YouTube. Olha o levantamento. Bola na área. Incrível onde essa bola passou. O Bruno acompanhou. E quase surpreendeu o goleiro do Asa, Felipe. Surpreendeu. E quase seria um gol olímpico, né? Aqui no estádio Alfredo Lima. Uma bela cobrança de escanteio. A bola passou pra todo mundo. Acaba saindo direto pra linha de fundo, Léo. O Penedense muito melhor do que foi o primeiro tempo. Começou muito bem ali nos primeiros cinco minutos. Aquele famoso abafo. E depois o Penedense teve um apagão geral. Sofreu os dois gols. E no segundo tempo, deu muito melhor o time do Penedense. Pouco falei também desse camisa 20 aí, o Wesley. Foi um grande personagem do primeiro tempo. PH. Darley. Fez o passe por dentro. PH. Ele é gigante. Foi pra área. Didinho. Demora demais o Didinho. Fez o passe lateral. Darley. Olha a bola com o Breno. Tá pedindo na área o PH. Pintou o levantamento. Essa bola viaja na segunda trave. Vem o Paulinho. Olha o Pedro. PH. Às vezes falta pro Didinho. A leitura, né? A leitura e a confiança, Felipe. É. A leitura e o passe. Eu acho que dessa vez não foi nem na conta do Didinho, viu? Foi do Pedro, né? O Pedrinho, lateral esquerdo. Na hora que ele cruza, ao invés dele colocar a bola com um pouco mais de força e mais altura, ele joga no peito do PH. Aí o PH teve muita dificuldade. Logicamente, a bola veio de surpresa. Não teve nem culpa pelo mal domínio que fez. O Asa não consegue jogar. Tem o seu resultado, né? Resultado a seu favor. Mas não consegue jogar. Eu pouco falei nesse segundo tempo do Wesley, que jogou demais. Agora o Flávio Souza cai ali sentindo câimbras. E o Rafael Carlos Salgueiro nem olhou pra ele, hein? Léo, o Wesley, ele tá fazendo um jogo silencioso, né? Ele faz aquele... Nesse segundo tempo, ele tá fazendo mais um trabalho sujo, né? Destruir o jogo construído pelo time do Penedense. Então, ele não fica tanto com a bola. Mas as interrupções, né? As interceptações foram muito louváveis desse meio campo do time do Asa. Didinho, amortece na habilidade. Lembrando pra você, torcedor, teremos o craque do jogo. Daqui a pouquinho, a gente abre a votação para o craque do jogo dessa quinta rodada aqui no Alfredo Livre. E agora vai a loucura ali, hein? Jogadores do Penedense pra cima do Aldrin Freire por essa marcação em cima do Paulinho. E agora que o Rafael Carlos Salgueiro vai chegando. E o Rodrigo Fonseca já prepara aí a alteração. É isso, Pélio? É verdade. 17, Romarinho, né? Vai entrar garoto de 20 anos apenas. Não, 26 anos. Romarinho, camisa número 17. Deve entrar no lugar do Flávio Souza. Camisa número 29. Tá caído ali com câimbras. É essa mesma substituição. Léo? Você gostou, Filipe, dessa atuação do Flávio Souza? Gostei, deu passe pra gol, marcou o segundo gol do Asa. Então, assim, um jogador que sem dúvida entra. E tá entre os cotados, né? Inclusive, a ser um dos craques, o craque do jogo, sem dúvida, fez uma boa atuação. Agora, no segundo tempo, caiu, né? Não foi um jogador que participou tanto, principalmente porque o Asa caiu demais, né? Do ponto de vista ofensivo, Léo. Tem falta. Falta lateral ali com o Didira. Didira que pega muito bem na bola. Tem um perfume que a bola gosta, o Didira. Vem ele pra cobrança de falta, movimento bem ali. Olha o Didira na batida. Bola na área, faça de cabeça o Ramos. Ramos, Didinho, tenta sair pro jogo. Falta nele. Com o cartão ASO, é benefício de montão. Acesse o site asobeneficios.com.br e descubra o que é ser completão com o melhor cartão de vantagens do Brasil. Darly. Didinho. Breno. Vira o jogo no lado esquerdo, buscando o Ramos. O Ramos já acelera com o Buga. Aí o bom de bola, Buga. Camisa 7 do Penedense. Darly. Que bolão do Darly, hein? Vai chegar, Pedro. Vai chegar. Chegou. Levantamento. Olha o Bruno, saiu, afastou. Vai sobrando essa bola. Olha a bola. Olha o pênalti. Tá marcado o pênalti. O Rafael Carlos Salgueiro. Pega o pênalti em cima do Chilu. A torcida enlouquece aqui no Alfredo Lee, Felipe. Você vai ver no detalhe, no replay. No lance. O goleiro Bruno sai. Ele afasta. E tem um toque ali na área do defensor do Asa pra deslocar o Chilu. Felipe, isso aqui vai virar um pandemônio, Felipe. Vai virar um pandemônio. O caldeirão tá borbulhando, né? Como a gente fala na gíria do futebol. Aqui tá uma verdadeira festa do time do Penedense. E aí a gente vai vendo a repetição. E, na minha opinião, um pênalti muito infantil, né? Houve a carga, sim, sobre o Chilu. E ele já tava na quina, já quase saindo da grande área, né, Léo? Faltou percepção, faltou leitura. E, principalmente, faltou experiência pro defensor do Asa não tocar, não tentar agredir. O jogador que tava de costa pro gol, totalmente sem ângulo, que sairia da área com mais um passo, né? Agora pode custar muito caro a desplicência da defesa do Asa com esse lance. E na bola parada tem o Didinho. Muita festa aqui no Alfredo Lee. Na expectativa, na bola parada do Didinho. Isso é campeonato alagoano. Na tela da FAF TV, você curte com a gente um show de imagens. Essa atmosfera, essa festa, milhares de aparelhos conectados com a gente, ao vivo, nesse domingão de futebol, na tela da FAF TV. Vem Didinho na bola parada. No centro do gol tem Bruno. Na bola, Didinho. Na expectativa pra empatar pro Jacaré. O Alfredo Lee tomado. Autoriza o Rafael Carlos Salgueiro. Respira firme. Ali o Didinho. Vem na bola parada. Concentrado o Didinho. Ele caminha com fé no pé. Bateu! Defendeu o Bruno! Defende o goleiro do Asa! Defesaça. Defesaça. O Didinho não bateu tão bem assim, como manda o manual. Mas o Bruno fez uma grande defesa. Ele pula, consegue puxar a bola e encaixa. Didinho poderia ter colocado um pouco mais de força. Não colocou. O goleiro Bruno se recupera e tira o Asa do sufoco. Quem já pensou o 2x2, da forma como o time do Penedense vem jogando, agora esse pênalti marcado e essa defesa do Bruno Piano Sola dá muito mais tranquilidade pro Asa, sem dúvida. O moral e aquela toda animação do time do Penedense, como a sua torcida, cai um pouco. Porque o pênalti era muito esperado, foi muito comemorado. E, claro, houve a decepção que ficou nas mãos do goleiro do Bruno, do time do Asa. Mas, todo respeito ao Didinho, você tem em campo um cara que tá arrebentando, o cara que foi o grande responsável de achar a bola no Pedro. No lance que originou o lançamento do Pedro, que foi o pênalti pra cima do Silu, que era o Darley. Você tem o Darley em campo e pega muito bem. E que já fez um gol de falta. Inclusive já fez um gol de falta. O Darley que bate muito bem. Mas não dá pra colocar tanto a culpa no time do Penedense, porque o Didinho cobrou pênalti na última semana no jogo contra o CSA. Ah, ele é o batedor oficial quando ele tá em campo, então não dá. Tem toda a confiança, tinha toda a confiança do time do Penedense, da torcida do Penedense. Mas hoje, de fato, não tá tão bem assim o Didinho. Vai lá. Foi puxado ali o Silu, queria o cartão. O jogo esquenta aqui no Alfredo Lee. Pintou o cartão aí, P.L. Pintou pro camisa 17, né, o Romarinho. Do Asa. O Romarinho acabou de entrar, recebeu o cartão amarelo. E tá aí o cara, o Darley. Jogando demais o camisa 10, o Penedense buga, Darley. Mais uma vez ele faz a ligação buscando o Pedro. Na dividida com o Wesley. O Pedro domina. Ele segura, aproxima ali o Didinho, que acabou de perder um pênalti. Iria incendiar o jogo se o Didinho coberta esse pênalti. Tira bem a defesa do Asa, Ramos. Mais atrás com o Leonardo, ele domina. Tenta pressionar o Didira. Erra o passo de Didira, recupera o Romarinho. Chegou pesado demais agora o Leonardo. Amarelou pra ele. Amarelo pra o Leonardo, camisa 3 do Penedense. O que é o futebol, Felipe? O Penedense faz o gol, tem um pênalti a seu favor. O Asa não consegue apresentar uma tarde feliz no seu futebol. E o Penedense tem um pênalti a seu favor com o Didinho. E o Didinho desperdiça um pênalti importante nessa reta do campeonato. A bola tá rolando aqui no Campeonato Alagoa Nemácia. E a galera comemora o apoio da Prefeitura de Maceió com a mesma alegria que comemora. Um golaço. Vamos chegando aí a 39. Desse segundo tempo, de 1 pro Penedense, 2 pra Oasa. Beni. Fez o passe muito longo. Vai ficar de graça ali com o Pedro, arremesso lateral pro Penedense. Alagoano é massa 2024. Alagoano 2024 é massa. Um oferecimento. Prefeitura de Maceió. Alu Telecom. Smiley Saúde. Azul Benefício. Olha o PH, mandou essa bola pra trás. Muito longa a bola do PH. Vai chegando o Breno. Foi pra cima do Romarinho. Breno. Vai no fundo. Levantamento. Chega o Rômulo. Tocando de cabeça ali o defensor do Asa. Tem pressa. Xilu. Fez o parte das também o Camisaon. Xilu. Ele que sofreu o pênalti. O Ramos pega bem daí. Bateu pro gol, Ramos. Foi travado. Chega ali na marcação. Aleph. Era o Colina. Vai tentando sair o Alvinegro. Colina. Domina. Já foi atropelado ali na frente. Segue o jogo. Colina. Tenta a ligação. Foi forte demais. Vai ficar de graça com o Diogo. Tem pressa o Diogo. Que jogo é esse, meus amigos? É a primeira fase do Campeonato Alagoa Nemassa. E você curtiu com a gente na tela da FAP TV. A casa do futebol guerreiro, Felipe. E aí, pra conter esse ânimo do time do Penedense, aí o técnico Rodrigo Fonseca poderia fechar um pouco mais a casinha. Já estamos chegando aí, rapaz, a mais de 40, quase 40 minutos, né? Então, tá na hora de colocar mais alguém pra fechar e guarnecer essa defesa. Vai lá, Léo. Darli. Carrega-se. A gigante. Camisa 10 do Penedense. Fez o partidaço. Chega Romarinho na marcação. Melhor pro Darli. Olha o Darli. Bola na área com o PH. Ele fez o giro. Olha o Penedense. Chega o Benê. É o Penedense que sofreu, né? Com o despediço do pênalti ali, Felipe. Mas não desiste. Vai mudar. Quem vem pra campo aí, Peli? É o 20. O Marco Antônio. Experiente Marco Antônio. E tá saindo ali o camisa número 7. O Buga. E foi trocado. Porque quem ia sair era o Darli. E aí trocou de última hora. E agora o 8 no 5. Vai sair o Aleph com a 8. Que tem cartão amarelo. Vai entrar o camisa número 5. O Zé Wilson. No time do Asa. O Zé Wilson que é um guerreiro nessa equipe do Asa. Já fez várias temporadas boas demais. O camisa 5. E tem uma identidade muito grande com essa equipe do Asa. Mas não vem atravessando um bom momento o Zé Wilson nessa equipe, né, Felipe? Tanto é que perdeu essa titularidade. É, mas é um jogador de muita marcação. Poderinho de marcação. O passe, né, a saída de jogo não é muito a dele. Mas principalmente nesse momento que o Asa precisa de um cara, de um desconstrutor. Precisa de um cara pra marcar. Precisa de um cão de guarda ali mais à frente da defesa. O Zé Wilson. Acho que faltando 5 minutos, faltando quase 3 minutos, na verdade, do tempo regulamentar. O Zé Wilson entrando nesse time. Acho que pode fazer a diferença também nesse time do Asa. A importância de ter um capitão experiente, né. O Didira chegou aqui e disse, não troque um só não. Quantas paradas nós temos? Aí o auxiliar técnico aqui do Rodrigo falou, temos uma. Então vamos trocar duas vezes. Vai mudar duas vezes porque só tem uma parada. Vai entrar também o camisa número 2, o Everton. Everton, camisa número 2, entrando. Deve sair. Ainda não abriu ali, né. Vamos ver quem sai. Essa bola pode virar praticamente um escanteio. Vem pegar na primeira trave e tem desvio. Bola na área. Olha o Penedese. E Bruno! Bruno pra ficar com ela. Os torcedores do Asa batem palmas ali a torcida. O nosso câmera poder jogar essa torcida do Asa. Que festeja ali, né. Esses minutos finais aqui no Alfredo Lee. Que festa! Que jogo, meus amigos! Essa quinta rodada do Campeonato Alagoano. No Alfredo Lee, lotado. A torcida do Penedense marcando presença nessa tarde de domingo. E um jogaço pra gente curtir aqui na tela da FAF TV. Didinho, fez o giro. Olha o Penedense e bola muito longa. E o goleiro Bruno vai ter todo o tempo do mundo ali pra amortecer e ficar com ela. Alagoano é massa 2024! Alagoano 2024 é massa! Um oferecimento! Prefeitura de Maceió! Alu Telecom! Smiley Saúde! Azul Benefícios! E PagBet! O goleiro Bruno tava caído ali, Filipe. Ganhando alguns minutos, alguns segundos, né. Minutos não, perdão. Alguns segundos. Isso vai dar pra dar aquela acalmada, aquela respirada na equipe. Segundos valiosos, né. Deixa eu só confirmar aqui. Saiu o Everton, né. Ou entrou o Everton, camisa número 2. E saiu realmente o Wesley com a camisa número 20. Ok? Tá aí a informação. E vamos começar a votação do craque do jogo. Temos alguns homens aí. Nosso querido Filipe Lima atento, nosso PL também. E eu, Léo Raik, o narrador. Vamos fazer a votação aí do craque do jogo, enquanto tá recebendo atendimento ali o goleiro Bruno. Filipe, pra você, uma partida muito, muito movimentada. Duas equipes têm um bom futebol, digamos assim. A equipe do Penedense, né. Um jogo muito frenético, né. Exatamente. Foi mais na força da vontade e na força mesmo do futebol do que tecnicamente. Nós tivemos muitos nomes, né. Eu destaco o Flávio, né. Fez um dos gols. Deu passe pra gol também. Tivemos o Gabriel Feliciano, que marcou um gol e, taticamente, ele no primeiro tempo não foi tão bem assim. Mas, no segundo, e principalmente depois do primeiro gol do Asa, ele foi muito importante. Cito também o Wesley, volante, que fez um jogo muito silencioso, taticamente. Isso do lado do Asa. Também o Paulinho, também na marcação. Do lado do Penedense, a gente teve o Darley. Jogou muito bem com passe, com gol. O próprio Bruno Tesouro, com muita movimentação. Mas o destaque do jogo, pra mim, fica nas mãos do goleiro Bruno. Acho que a defesa do pênalti, um momento crucial, aos 39 minutos do segundo tempo, dá a ele essa condição de grande nome da partida. O resultado de vitória do Asa está sendo construído e parou nas mãos desse goleiro. Acho que foi importante a participação dele nesse jogo de hoje, Léo. Então, voto no Bruno. Belly, antes da sua votação, subir a plaquinha de acréscimo. Vamos ver. Tem mais oito minutos aí. É verdade. Oito minutos. E pra você, PL, o craque do jogo? Olha, se o Bruno deixa a bola passar, eu ia votar no Darley. Porque o Darley, pra mim, foi o grande destaque desse jogo. Mas concordo plenamente com o que o nosso comentarista falou aí, nosso Felipe Lima. O Bruno salvou o Asa e deu aí ao Asa a possibilidade de marcar três pontos difíceis num jogo muito decisivo aqui no Alfredo Lee, pela quinta rodada. E eu vou seguir os meus companheiros. O Bruno, acho que teve uma tarde muito feliz, pegando o pênalti importante. Se não fosse o Bruno, né? Poderia até estar o resultado diferente. Olha, até o final do jogo diferente, Felipe. Então, craque do jogo aí na votação. Aqui, decisão minha, do Felipe e do PL. Craque do jogo, Bruno goleiro do Asa. Breno. Vamos até 53, galera. Oito minutos de acréscimo. Colina. Domina, amortece, fica sem opção pra sair jogando. E tem do lado ali o Paulinho. José Wilson tá ali, o campo acabou de entrar. O volante, camisa 5 do Asa. Tem falta agora do Colina. A bola tá rolando também no Rei Pelé, pra CRB e Cruzeiro. Daqui a pouco a gente vai trazer pra vocês. O que tá acontecendo nesse primeiro tempo lá no Rei Pelé. Bola com o Pedro. Olha o Pedro, olha o Penedes. P, H, na dividida com o Bené. Afasta bem ali o Rony. Vai ficando de graça com o Ramos. Ele gira pra cima do Didira. Vem o Ramos. No final do jogo. O Ramos também que, além de zagueiro, joga como lateral também o Ramos. Didinho. Fez o passe. Marcos Antônio. Pega bem daí o Marcos Antônio. Fez o passe. Olha o Breno. Por dentro. Erra o passe ali o Breno. Talvez não entendeu ali o tesouro. O Marcos Antônio ameaçou que iria pra finalização. Porque o Marcos Antônio tem um chute, uma batida diferente. E ele fez um passe, lindo passe ali pro Breno. E um bom passe, né, pro Bruno, né, que tava até desmarcado, né. Mas talvez o Bruno não acompanhou o raciocínio do Marcos Antônio. Bem, Breno. Marcos Antônio mais uma vez. Entrou bem o Camisa 20. Marcos Antônio. Boa bola. Darli. Olha o Penedes se descendo. Vai pra cima o Breno. Pra cima do Gabriel. Que cometeu o pênalti pra cima. Ali do atacante. Chilu. Gabriel. Tenta dar um lençol ali pra cima do Breno. Ele protege, recupera. Gabriel. Joga na frente. De graça com o Leonardo. É o final do jogo aqui no Alfredo Lee. E se a quinta rodada, meus amigos? Campeonato Alagoa Anemásia. É aqui na tela da FAF TV. Olha o Ramos. Pegou mal demais o Ramos. E despediçou o ataque. E foi a loucura ali o PH, Felipe. É, o chute precipitado do Ramos, né. Não é muito a dele a finalização de longa distância. Mas respondendo, só pra aproveitar aí a parada do jogo, lá no Rei Pelé tá no intervalo. Zero pro CRB, zero pro Cruzeiro. Cruzeiro continua sem conseguir vencer no Alagoano, né. Mas caso continue assim, pelo menos vai conquistando o primeiro ponto na competição. Cruzeiro que teve mudança de técnico, né. Bruno Monteiro que tava no início da temporada, foi demitido. E teve a chegada agora do seu novo técnico para a contra de Danilo Rodrigues. Isso aí, Felipe. PH. Olha o Xilu. Tem ataque do Penedense. Xilu na dividida, vai sobrando. Bruno Tesouro, Helio Colina, Zé Wilson. E o chutão aqui na frente. Leonardo de cabeça, Marcos Antônio. Domina. Dois jogadores experientes, jogaram juntos. Jogaram contra várias vezes. Marcos Antônio e Didira. Tá aí o Marcos Antônio. Passe com o Darley. Camisa 10, fez um partidaço também o Darley. Fez o seu gol. Deu muitas assistências o Darley. Movimento a Breno. Bruno Tesouro. Fez o passe. Marcos Antônio. Limpou pra ele. Olha o Marcos Antônio. Lindo o corte. Olha o Penedense. Bola com o Bruno Tesouro. Bateu pro gol. Vai pra fora. Como é a qualidade do Marcos Antônio. Ele consegue dar um drible, Felipe. E já prepara pro seu companheiro. E você percebe como o raciocínio dele funciona, né, Léo? Porque ele erra, na verdade, o domínio. Mas quando ele consegue se recuperar, ele finge que chuta, deixa o jogador do asa no chão. Consegue abrir a jogada pra o Bruno Tesouro. Bruno Tesouro que faz um bom jogo, mas nessa finalização dele foi muito mal. Vem pro tiro de meta o Bruno. O craque do jogo. E cabeça a Breno na dividida. Ele e o Romarinho. Agora o torcedor da muita qualidade. Fugou a bola ali com o Breno. E tem pressa o Breno. Vamos. Tem pressa o Penedense. Marcos Antônio. Vem buscar a bola aqui atrás. Acelera o camisa 20, Marcos Antônio. Fez o passe na esquerda. Marcos Antônio. Não, meu Deus. Com a sua trajetória como jogador de futebol. Sempre foi um cara que teve muita qualidade. Olha o Darley bateu pro gol. Pegou muito forte. Vai pra longe. Apenas tiro de meta. Então, trazendo um pouco da história do Marcos Antônio. Sempre foi um cara que pegou muito bem na bola, né, Felipe? Um cara que construía demais. Aquele Corinthians Alagoano. Corinthians Alagoano. O Santa Rita. O próprio CSE. O Marcos Antônio, né? O CSE. Brilhou demais. O camisa 20 Marcos Antônio já tá aí, né? Próximo do seu final de carreira. Mas foi um cara que jogou demais. É, e aí vive essa expectativa, né? Veio como o grande nome desse time do Penedense. É lógico que o meio campo do Penedense é muito dinâmico, né? E aí o Marcos Antônio precisa estar numa condição física melhor. Conversando com o pessoal da assessoria de comunicação do Penedense, falou justamente o Marcos Antônio perdeu essa pré-temporada junto do time do Penedense e tá tentando buscar aí a sua melhor forma física, que sem dúvida, com a qualidade que tem, é titular desse time. Ô, Léo. Vai você ter ali. E por fazer uma serinha, além do troféu Azo Benefício, o Bruno vai levar um cartão amarelinho. Já levou, na verdade, né? Cartão amarelinho pro goleiro do Aza. Olha o Marcos Antônio, sai desfilhando ali no meu campo. Boa jogada do Marcos Antônio. Bruno Tesouro na referência. BH tentou fazer o giro. Chega passando bem demais ali a defesa do Aza. É final de jogo aqui no Alfredo Lee. Temos aí pouco mais de um minuto e meio pra ser jogados. Olha o Pedro. Bola na área. Bene. Sobe bem ali o Ramos. O Romulo. Marcos Antônio domina. Tentou o chapéu pra cima do Zé Wilson. No bate e rebate. Tesouro. Romulo. Vai passando. Olha o Gabriel. Pra cima do Chilu. E o Didira tá livre, hein? Vem o Didira. Vem no gás. Minutos finais pra cima do Leonardo, que já tem cartão amarelo. O Didira segura, protege. E o Didira, inteligentemente, tava... Tranquilidade, né? Tranquilidade. Ele dá o break, espera o contato. O contato vem, é falta. E aí já mantém, por mais alguns segundos, né? O time do Aza no seu campo de ataque, né? Faltando aí alguns segundos pra terminar o jogo. Didira joga demais e é muito inteligente, Léo. O Didira agora ficou nítido, que ele usou a inteligência, né? E a experiência que ele tem, porque ele não iria conseguir proatar, porque já tá nos minutos finais, tá no limite ali o Didira. Então ele esperou, né? O defensor do Penedente chegar e dar aquele toquezinho ali pra fora, proteger e ficar com ele. Minuto final. Aqui no Alfredo Lee. O Aza vai vencendo. Vitória importante fora de casa. Tem um jogo importante contra o Muricy. É, galera. Próximo jogo tem Muricy... É... Aza e Muricy. No Coracida mata a Ponceca. A torcida vai marcar a presença. Um jogaço, Felipe. Jogão, jogão. Vai lá. No momento em que apita, Rafael Carlos Salgueiro. Vitória do Aza aqui no Alfredo Lee. O gramado ali, o nosso Paulo Lira, aguarda a chegada do craque do jogo, que é o Bruno. E bateram um papo, né? Com jogadores aí do Penedense e jogadores do Aza. Felipe, foi um jogo muito bom. Movimentado. A gente viu duas equipes muito aguerridas em campo. O time do Penedense mais tecnicamente preparado do que o Aza. Também sente a falta do craque Anderson Feijão. Sente a falta ali do... Júlio Vissosa. É, Júlio Vissosa. A gente sabe que são nomes importantes aí dessa equipe do Rodrigo Fonseca, Felipe. Que fazem total diferença, né? Se estivesse em campo... Agora, o time do Penedense foi mais aguerrido? Foi mais organizado? Foi. Mas o time do Aza foi muito mais tranquilo e frio. Muito mais objetivo. Quando teve o momento de fazer a decisão, decidiu. E o jogo, futebol é bola na rede. E o time do Aza foi muito mais competente do que o time do Penedense. É um bom time, o time do Penedense. Inexperiente. Mas a experiência de quem tem Didira, de quem tem jogadores tão aguerridos taticamente. E que sabem definir o jogo. Como foi o próprio Flávio Souza. Como foi o Gabriel Feliciano. Como foi também o próprio Didira, que não marcou. Não deu passe, mas foi muito importante. Deu o segundo passe, inclusive, para o Flávio Souza. Em um momento muito difícil do jogo. E vale toda a experiência. E o Aza sai daqui com toda a competência do mundo. Que é um time experiente. E, sobretudo, com a vitória para espantar esse momento de oscilação do time. Vamos lá no campo. O Péle está prontinho ali para bater um papo com o Diogo. Vai você, Péle. Já que o Bruno foi eleito o melhor jogador. Nada melhor do que chamar o outro goleiro do outro lado. Como é que você viu esse jogo? Um jogo que o Penedense começou melhor. Levou dois gols. Mas foi aguerrido no segundo tempo. Perdeu o pênalti. Como é que você viu esse jogo hoje aqui, Diogo? Boa noite. Boa noite. A gente fala do resultado. Pelo que a gente jogou, no mínimo. No mínimo, ali, seria justo um empate ali. Infelizmente, perdemos ali a penalidade. Mas, assim... Comecemos bem o jogo. Demos dois contra-ataques ali à equipe do Aza. Eles conseguiram fazer o gol. Erramos ali na saída. Depois, em sequência, eles conseguiram fazer dois a zero. Segundo tempo, voltamos muito bem. Conseguimos diminuir. Teve o pênalti. O Bruno foi feliz. Pegou. Agora, levantar a cabeça e dar sequência na Copa, no estadual. E brigar pela classificação aí na Copa. Ainda falando do Alagoano, é massa 2024. Uma pedreira agora. Pegar o CSA na situação que o CSA também se encontra jogando fora de casa. Sim, sim. Não tem jogo fácil no estadual, nem na Copa. Agora, o Aza, de novo, lá em Arapiraca. Depois, o CSA. Depois, o Muricy, no estadual. Jogo difícil. E temos que, na hora que tiver a oportunidade ali, que tem na hora do pênalti, a gente converter para a gente sair mais tranquilo. No mínimo, hoje, um empate. Era o justo, mas futebol é assim, né? Quem não faz, acaba tomando. Tomamos os dois ali. E agora, levantar a cabeça. Prazer te ver. Prazer todo meu. Valeu. Esse aqui eu acompanho, viu, Léo? Desde que era garoto, nas equipes de base. E apertou aí a mão um do outro. Bruno, Bruno, de paredão para paredão. Mas o troféu, na verdade, vai para quem pegou o pênalti. E quem saiu com a vitória. Aí, mostra teu prêmio aí. Cartão, aso benefício. Bruno é o craque do jogo hoje. E eu queria que você falasse ali, né? Desse momento do Asa, a ascensão do Asa na competição, nessa reta final. E ainda tendo você pegando o pênalti, segurando tudo lá atrás. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, gostaria de glorificar o nome do Senhor Jesus. Está sempre abençoando, capacitando. Ninguém falou que seria uma competição fácil. Todo mundo sabe a dificuldade que é esse campeonato. Eu sei muito bem. Tanto que é difícil. Todo jogo é uma batalha. Todo jogo é uma luta. Mas aqui tem atletas profissionais, homens de caráter, que trabalham duro. E que bom que a gente está crescendo agora nessa reta final. Nesse momento que é importante no campeonato. Que a gente chegue incorporado para a fase final agora. E que a gente possa fazer uma grande reta final. Dá um spoiler aí para quem quer ser goleiro. Como é que faz para pegar um pênalti daquele? Você telegrafou o Didinho, ele bateu bem, você foi bem. Fala aí um pouco do lance capital desse jogo que fez com que o seu time saísse com a vitória. Eu tenho que ser honesto. Essa defesa eu vou compartilhar, dividir ela com o Didira. Na hora do pênalti o Didira chegou perto de mim e falou assim, olha, eu acho que o canto dele é esse daqui. Eu confiei na intuição do Didira. Esperei ele até o final e fui para o canto. Graças a Deus, pude ser feliz e fazer a defesa. Parabéns, agora levanta teu troféu, mostra aí para todo mundo ver. É com banho e tudo, mas não pode molhar o repórter, né? Aí o Bruno, o craque do jogo, cartão azul, benefício. Vocês viram o que eu disse antes do jogo acabar? O Didira, quem é o Didira? Não é só aquele cara que está ali para ajudar o time. Ele está para coordenar o time. Ajudou a pegar o pênalti, segundo o Bruno, né? Que fez aqui essa menção ao capitão hoje, Didira, experiente jogador Didira. E eu vi, presenciei aqui no campo, o Didira chegar para o auxiliar técnico e disse, não mude, não mude um só, mude dois. Porque não sei quem, não sei quem, não deu rápido. Foi muito rápido, não deu para fazer. Mas a gente viu aí as substituições, principalmente do Aleph, que estava estafado já dentro de campo. Não tinha mais condição de correr. E o Didira, tudo isso, a gente deu o voto para o Bruno. Mas pelo que a gente viu aqui, o Didira merecia pelo menos uma menção honrosa de craque azul, benefício. Cartão azul, benefício na tarde e noite de hoje, aqui no Alfredo Lee, rapaziada. O PL, e aí, Léo, até quando ele não participa, ele acaba participando de alguma maneira, né? Não foi o, acabou sendo, é o bastidor do jogo. O Bruno acabou dizendo, ah, eu acho que é o, seguindo o conselho do Didira, que deu, cantou a bola, né? E aí ele faz uma excelente defesa, garantida essa vitória do Azo. O Didira é um grande craque do futebol alagoano, sem dúvida. Um dos grandes nomes, né, do Campeonato Alagoano, da história do Campeonato Alagoano. Tantas vezes campeão, tantas vezes chegando em final. Bom, tá aí o PL, tava batendo um papo ali com o Diogo, com o Bruno, com toda essa galera, a gente vivendo esses bastidores aí aqui no Alfredo Lee. Felipe, foi uma rodada interessante, ainda tá acontecendo lá no Repelé, o CRB enfrentando o Cruzeiro. Depois vai tá toda a classificação atualizada, mas é um asa que tem uma vitória importante. E vai dar um gás a mais pra essa equipe, Felipe. Ele respira no momento que deveria respirar, né? O asa que viveu um momento de oscilação na competição, nos dois últimos jogos pelo Campeonato Alagoano. Dois confrontos diretos, onde o time consegue vencer. Um jogaço contra o CSA, um clássico do futebol alagoano, onde o asa dominou o CSA de ponta a ponta. Hoje o time soube sofrer, sofreu com muita determinação, não deixou esmorecer. E no momento em que define, né? No momento em que define, que precisou definir, definiu com muita tranquilidade. Então é um time muito frio, o time do asa é uma equipe muito fria, muito experiente, né? E aí a gente percebe como jogadores experientes como o Didira, treinadores que conhecem bem a equipe, apesar de chegar há pouco tempo, mas que já detêm esse domínio do time como um todo, faz a diferença, Léo. Então no próximo sábado, no Coraci da Mata Fonseca, tem o Asa encarando o CSA. No José Gomes da Costa, dia 24 também. No sábado, o Muricy encara o Penedense, o Cruzeiro de Arapiraca encara o Coruripe e o CSE, o CRB. São vários jogos aí, né, Felipe? Isso, no próximo dia 24, a gente tem esses jogos aí que eu passei pra vocês. A Asa e o Muricy. Isso. A Asa e o Muricy, CSA e Penedense, né? Exatamente, CSA e Penedense, perdão. E depois a gente tem no domingo, Cruzeiro e CSE, Coruripe e CRB. Só tem jogo grande, né, e a gente vai ver aí disputas, tanto na parte de cima como na parte de baixo. O Penedense que saiu é de campo derrotado, mas a rodada ajudou ele ainda a se manter numa zona de classificação, caso vença o CSA, por exemplo, já entra no G4. Então a gente já percebe como, a partir dessa rodada, dessa quinta rodada, cada jogo vai se tornando cada vez mais decisivo e cada resultado vai mexendo demais na tabela de classificação, Léo. Bom, dito isso, PL, mais alguém aí embaixo pra falar com você? Ninguém. Tá todo mundo aí já descendo, já está por ali dando entrevista, tá tudo tranquilo aqui. Fim de papo no Tapete Verde do Alfredo Lee. Vamos pra mais próximos jogos aí, né, Léo? Todos esses que você falou, meu irmão, chega na reta final, o bicho vai pegar. E entre esses jogos aí, teremos no meio de semana a Copa Alagoas também, Filipe. Muitos jogos da Copa Alagoas, né, inclusive o repeteco entre Penedense e Asa. Dessa vez vai ser Asa e Penedense o jogo lá no estádio Quaracê da Mata Fonseca. Sem dúvida, será transmitido todas as emoções de todos os jogos da Copa Alagoas e do Campeonato Alagoano aqui na FAF TV. Quero mandar aqui um abraço pra Odilon, pra Eugênio, a todos os nossos câmeras que esteve conosco nessa tarde aqui de domingo na cidade de Penedo. A você, Filipe, é o PL. Deixo aqui o meu muito obrigado mais uma vez aos torcedores, internautas que sempre acompanham a gente aqui na FAF TV. Um boa noite pra vocês, um ótimo fim de noite de domingo e a gente se vê na próxima, galera. Valeu, um grande abraço, valeu e tchau. O Espírito do Verão mora aqui, no azul da água, no calor que acolhe, na experiência surreal de quem se permitiu viver tudo isso mergulhando de cabeça. Tudo isso fez do verão maçaió o melhor de todos os tempos. A saudade vai ficar, mas a gente agradece porque todo ano tem verão. Foi inesquecível. O plano de saúde que você conhece agora mudou. Renovou. Mais digital, mais próximo de você. A Smiley Saúde chegou em 2024 pra renovar. Atendimento dedicado, produtos mais flexíveis e a confiança de sempre. Porque tudo muda. Até o seu plano de saúde. Smiley. Saúde que se renova. Saúde que se renova. A sua mais vantagem, como você nunca viu. Benefício de verdade é o melhor cartão do Brasil. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão azul tem de tudo, é benefício de montão. Tem telemedicina, assistência que é demais. Descontos e cashback, tem prêmios e muito mais. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão azul tem de tudo, é benefício de montão. É o completão, é o completão, é o completão. O melhor do Brasil é o cartão azul, meu irmão. Alagoano 2024 é massa. Um oferecimento. Prefeitura de Maceió. Alutelecom. Smiley Saúde. Azul Benefícios. E PagBet. Maceió. E aí